MÚSICA Salve, salve galera, beleza? Boa noite aí pra vocês. Pessoal, fiquem pacientes no chat. Calma, rapaz, calma. Calma que tá tudo sob controle. A live atrasou dois minutinhos só. A gente tava resolvendo os negócios aqui da live, mas tá de boa. Seja bem-vindo à live aí, pessoal. É comigo na cara. E aí, Mário, como é que tá? E aí, beleza? Beleza. Pessoal, dá o feedback pra gente aí. Dá o feedback aí e fala pra gente como é que tá o áudio aí. Como é que tá o áudio aí? Tô aqui com... Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Acho que o seu volume tá baixo aqui, Mário. Vai falando aí, Mário, pra eu regular aqui o volume. Tô falando, tô falando. Tá melhor? Tá, tá. Tá de boa, tá de boa. Melhorou, melhorou. Agora tá de boa. Tá de boa pra vocês aí, pessoal? Tá top? Aumentei um pouco o áudio do Mário. Aumentei aqui. Aê, agora sim, pô. Tô vendo aqui. Então, tá conseguindo ver o chat aí, Mário? Sim, tô vendo o chat aqui. Tá de boa. Tá tudo tranquilo. Salve aí, pessoal do chat aí, Eugênio. Acabou de dar um PT contra o Bankai e ganhamos lá na CBL. Boa, boa. Aí, ó. Pessoal do clã tá imitando lá, ó. Pois é. O áudio do Mário tá baixo. Não, galera, mas tá... Tá baixo ainda? Não, acho que... Não, é que tá no volume legal, pessoal. Se eu aumentar muito aqui, ele vai estourar o áudio aí. Tá de boa. Fala aí, Mário. Fechou. Fechou, fechou? Sim. Então tá. Tá de boa, tá de boa. Ô, Mário, não mandaram a solicitação ainda, Mário. O pessoal do... Do outro clã, do Supremacia, não mandaram o pedido ainda. Olha só. Ah, não aconteceu a guerra ainda? Não, era pra ter mandado, acho que não era 8 e 15. Pois é. Agora tem que ver com a Gabi. Tem outra guerra rolando, sei lá. É, então. Aí eu não sei agora, hein. Eu acho que era pra mandar 8 e 15. Pois é. Tô esperando aqui também. Vamos ver. Ah, era 8 e 15 pra começar agora? Era, era 8 e 15 pra começar agora, parece. Ah, entendi. Tá. Tô esperando aqui, vamos ver o que vai rolar aqui. É, salve aí o... É, não disse. O Adson, cara. Não, Adson não. O Jefferson. É, é o seguinte. A live da Polônia vai ser dia 25, 26 e 27 de outubro. As guerras da Polônia. É isso aí, Dom. Então tu vai tá lá, né? Ah, vou tá lá. É Polônia não. É da Alemanha, Dom. Tá loucão? É Polônia? Falei Polônia? Falou Polônia mesmo. Tá na droga? Ah, é Alemanha, é Alemanha. É na Alemanha, pessoal. É na Alemanha. Tamo junto. Eita, nóis. Tá loucão? Tá, tô. Tá impossível, cara. É impossível. É. É Alemanha, é Alemanha. É, é, é... A emoção de me conhecer. Pois é, pô. Olha aí, falou tudo agora, pô. Tá falando aí. Descobriu, pô. É verdadeiro aí. Uma lubice. Não, Pedro. Eu sou parente do Begob. Begob é meu sobrinho, cara. De jogar LOL. É. Salve aí, Bárbaro Clash. Obrigado pelo 90. Pois é, galera. Vai ser nível extremo na Alemanha, hein, Mari? Vai, vai. Vai ser nível extremo. Vai ser top, hein? É isso aí. Ah, cadê o... Salve aí pra galera. Ô, Mari, os caras não mandaram aqui, já tô falando. Se não mandar é WO, não sei. Tem que ver com a Gabi, pessoal. É com a Gabi. Mas deve ser WO, né? Eu acho que sim. É, cada um tem que mandar e... Já era. Tô aqui só... Só de boa. Só esperando. Só na guarda. Ô, Mari, deu mais um PW na CWL, Mari? Mais um. Ganhamos do... Do Sticks and Ball. Os caras vão ripar, ô, Mari. Vai ripar, hein? Os caras já devem estar puto, já, hein, Mari? É, a gente começou a pegar o jeito dessa atualização aí. Ah, boa. Começamos a pegar o jeito já. Estamos treinando bastante. Vai chegar tranquilo na Alemanha, hein? Já treinado, já. É, a gente tá treinando bastante, entre a gente, principalmente. Direto, hein? Boa noite, Joyce. Obrigado aí pelo overlay, hein? A Joyce que fez o overlay e a thumb aí dessa live de hoje aí, meus amigos. Obrigado, Joyce. Mitou, mitou. Boa, mitou. Deixa eu ver aqui. Cara, acho que o pessoal não... Ah, mandaram agora, Mari. 15 com 30 ainda de preparação. Eu acho que eles se confundiram na hora. Eu acho que se confundiram na hora. É, agora... E o que a gente faz agora? Esperamos? É, agora... Agora eu não sei se a gente vai pro outro clã que tá rolando alguma outra guerra lá, porque aqui aí já mudou o... Digamos assim, né, Mari? Aí a gente vai ficar 15 minutos parado e depois mais meia hora sem nada. Ah, é verdade? Então vamos ter que ficar jogando conversa fora aqui. Deixa eu ver como é que vai ser o esquema aqui, ó. Pois é, tem um que ver aí. Bom... Pisse. Na teoria, o pessoal... Na verdade, Mari, acho que não vai mudar muita coisa, porque... Espera. Não, vai sim. O pessoal do Tigers of War... É... A guerra lá começava 9 horas. Então... Já era os ataques. Vai bugar. Já era as 9, né? Declara a guerra aqui, ó. Já chamou, chamou? Opa, então foi. É 5 vs 5 essa daí? Não é X10, né? É. É sábado que é o X10. Entendi. Sábado não é o X10. Sábado pro clã de guerra. Sábado pro clã de guerra. Agora eu vou me encher o saco aí. No... Do chato, do pessoal do chato aqui, ó. Pois é. Mas é virgem. Sim, eu sou virgem. É... Boa noite aí pro Rodrigo Santos. Pro Ricardo Júnior. Boa noite. Salve, Rodrigo Santos. Procima da soviética. Ele extrema aqui. Salve, Rafael do Baratas. Tamo junto aí. É isso aí. Ó, o Jonathan Souza tá querendo pegar nós aí, ó. Olha ali, ó. Ah! A mecânica dele ali. Ô, Mário. Ô, Dom. Ô, Dom. Ô, Dom. Tu iria arrumar o teu carro lá nessa mecânica? Vou não. De jeito nenhum. Aqui. Ô, Mário. Eu até falei pros caras da live. Falei o seguinte. Galera, toda vez que você queira fazer... Tentar pegar a gente no chat, manda um superchat que aí é GG, pô. Além de tentar, não vai ganhar nada, mas dá um superchat pra gente ficar pelo menos mais feliz, né, Mário? Pô. É verdade, pô. Pô, cada hora dessa aí que mandar uma pegadinha dessa, eu tava rico já de superchat. Tá doido? Sim. Tem o ar do Dead Squad contra a Champions BR. Começou agora. O cara tá falando aqui. Mas, ô, 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 Lincoln. Mas já tá tendo ataque ou, ou também preparação? Pois é. Tem que ver daí. Tem que ver se vai ter preparação ou já é os ataques. Mas agora a gente já tá aqui, pessoal. Agora é meio difícil de sair daqui agora, hein? Beleza. E aí, Rafael Augusto? Beleza? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tô vendo aqui, tô vendo aqui. Salve, salve pro Lucas Batista aí. Salve pro Teito. Rafael Branco aí mandou uma doação. É nóis. Opa, valeu, Rafael. Obrigado. É... O Guilherme Machado... Cara, eu não consigo visitar a sua vila agora, cara. Não consigo. É, na verdade, eu não tô visitando o Vila agora, ô, Guilherme. Por isso. É isso aí. Salve, salve pra galera aí. Ah, o pessoal tá falando do... O Rafael Augusto, que é lá do Supremacia, ô, Mário. Ele falou que ele achou que era pra mandar às oito e meia. Ah, entendi. Confundiu. Confundiu os horários, gente. Eu acho que... Tá tranquilo? Aqui a gente tá... É, tá de boa. Aqui a gente vai enchendo o saco aqui, ó, do pessoal no chat e o tempo vai passando. Enquanto isso, eu tô... Eu tô dando uma farmada aqui, ó. Aí, ó. Tô farmando e transmitindo aqui tudo ao mesmo tempo. Galera, eu vou... Salve pro Marinho, vídeo do Eric aí, ó. É, salve aí, Marinho. É... Don, se o Marinal for campeão na Alemanha, dinheiro vai todo pra NTZ, tá louco? Tá na droga? Tá achando que eu trabalho de graça, pô? Aí, Mário, aí repõe. Aí não dá, né? Ô, Mário, como é que vai pagar o iPad, pô? Pois é, tem que comer, pô. Aí? Quem é que vai pagar o meu café? Aí, ó. Não tem como, galera. Salve pro Kabelevis. Salve aí, Vemo. Salve aí, Giovanni. Sim. Salve pra Keka. Salve aí, Keka. Tamo junto. E aí, Eric? Lembra assim, cara. Faz tempo mesmo que você não veio na live aí. Tamo junto. É isso aí. Galera, eu vou dia 23 pra Alemanha. Dia 23 de outubro, eu embarco. Dia 23? Eu acho que eu vou nesse dia também. Será que eu vou? Não. Acho que eu vou... Será? Eu vou um dia antes, Dom. Acho que eu vou um dia antes. Então, eu tô indo um dia antes pra testar os equipamentos lá, né? Será que você vai antes ainda? Eu tenho que dar entrevista. Eu tenho um dia de entrevista lá, que ela vai tirar foto e tal. Pô, então... É, então, então... Ou, de repente, você vai no dia 23 também, hein, Mari? Porque no dia 23 a gente chega lá 11 da manhã. São 12 horas de voo. Então, aí chega no dia 24, né? Pode ser. Yuri, obrigado aí pelo novo membro do canal. Tamo junto, cara. Seja bem-vindo aí. Obrigado por apoiar o canal aí. Valeu mesmo. Bom, a gente vai vir com o Simão Patrício. E aí? Como é que tá? Boa noite, hein? Aí sim. Obrigado, Yuri. Obrigado. Ô, Mari, se a gente for no mesmo voo, você vai sair de São Paulo também? Bem provável? Uhum. São Paulo também. Ah, então. Já fechou. Será que tu vai no mesmo voo que eu? É, pode ser. Que eu vou sair de lá, então, bem provável. Boa noite, Simone. Eu vou pegar o voo lá, sai 7h10 da noite, Mari. 7h10 da noite e chega... É, é o de sempre. Esse voo de 7h10 é padrão aí. Ah, esse aí que vocês foram pra Polônia? Sim, esse daí é padrão. Já é conhecido, já conheço o comandante, já tudo já. Ô, Luca. Já sabe até o que é o rango lá, Mari? Padrão? É, o rango. É, tu pode escolher chicken ou pasta. Relaxa, Pô. Aqui é da casa, já. É, é cliente assíduo. Cliente VIP, pô. Cliente VIP. É, não tem aqui. Aí, ó. O Mari já até sabe o cardápio que é lá no avião, pô. O pessoal vai falar, você de novo aqui? Que isso? É isso aí. Tô falando. Dos times estão na Alemanha e qual mais forte é a sua opinião, Mari? O mais forte é nós, pô. Respeita aqui, nós. Aqui, ó. Nível extremo, ó. Vamos ver. Salve, Renato. Corre, boa noite. Mari, cadê o Bernardo? Não sei. Deve estar fazendo push. Agora ele está fazendo push em 3 contas. Ele está louco agora. Em 3 contas? Ele quer ripar o Itzú no push também, Mari? O que é? É isso que parece que teve um dia que ele não fez os ataques lá da conta. Parece que dormiu, perdeu os ataques. Uma novice. Aí passaram ele. É, era porque ele está mais upado ainda. Eu não tenho tanta paciência para o push, não. Eu ainda não consegui fazer o push ainda. Não nessa nova edição. E aí? Salve aí para o Simão. Salve Davi Danilo, Marcos e Amaushi, né? Boa noite. Tamo junto aí. É isso aí. Marinal vai dizer, foi ripar o Itzú no Itzú no Itzú. Sim, a gente perdeu já de cara. Já começamos de ir no beast. Já perdemos, já. Eita. É, tenso. Mas tem agora de CV10, Mari. CV10 está chegando. É. CV10. É que o problema é que a gente fica treinando para... Para os campeonatos CV12 não treina. Se você ver mais baixo aí, a gente vai ser nas fortes. Beijo. Beijo aí para o Júnior. Aí, Júnior. Salve aí. Salve, Mark. Boa noite. Lucas Silva, eu vou pegar o avião lá dia 23, cara. Dia 23 de agosto. De agosto, ó. De outubro. Estou viajando aqui. É isso aí. É, estamos vomitando. Estamos fazendo bastante layout, hein. É isso aí. Salve, Dom. Se vai perder, mãe. Com a NTC vai. Com a NTC não, né? Vai com a Supercell, né? É, vou com a Supercell. Salve aí, J. Pioti. Beleza? É, o chat passa muito rápido, meu amigo J. Pioti. É por isso, cara. Às vezes a gente não consegue ver o chat. Sim, vencido aí. Beleza. Boa noite, Vinícius. Salve, Rafael Augusto. Guilherme Pressato. E aí, beleza? Eric Terra. Boa noite aí. Galera, faltava pouquinho pra bater 19k de inscritos no canal, hein. Se você chegou agora e ainda não é inscrito, meu amigo, já não dá mole. Já se inscreve no canal aí agora. Bora bater 19k aí. Ah, dia 24 é o aniversário do Caetano. Dia 24, Mader. É aniversário do Caetano. Coincidência de ter nascido justo no dia 24. Eita, aí deu ruim, hein. É, não digo nada, hein. Não digo nada. Salve, Constantino. Boa noite. É isso aí. Salve. Salve, Dom. Sua careca tá linda como sempre. Eita, aí, ó. Então tá tranquilo. O brilho do canal nunca apaga. É verdade. Mader, quando você tá a preparação de vocês pra amanhã, até mostra. Tá, ó, treinando bastante. Vê se vai dar bom. Não, tem que dar bom. Tem que dar bom, Mader. É isso aí. Salve, salve pro Eric. Salve pro... Rola, ai, ai. Que viadagem. Olha o nick dos caras, Mader. Olha o nick. Vamos ver. Estamos esperando aqui. A guerra vai começar em 5 minutos. Salve, aí, Rafael Zanardini. Boa noite, cara. Boa noite. E aí, Jurassic? Salve, salve, aí. Rapaz, o chat tá muito rápido. Esperamos que seja o Kiss, né? Ah, domingão, hein, Mader. Domingão. Domingão, não. Guerra top. Nível extremo de guerra. É, a guerra vai ser top. Obrigado pelo 1reazão, Guilherme. Tamo junto. Valeu aí. É isso aí. Deixa eu ver o que mais aqui no chat. Salve, Caio Ken. Boa noite aí. Obrigado pela presença. Ah, ô, 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 Mari. Olha o potato. Meu sonho é levar um PT do Marinal. Aí, ó. É, meu Deus do céu. Olha aí. Olha aí. Aí não dá. Aí é tenso, pô. Aí não dá, hein, Mari. Salve, Caciusca. Qual que é a diferença que vai discutir o Mundial pra vocês? Ah, acho que o mais complicado é o Tribe, porque é o primeiro, né? Vai ser a primeira guerra. Se a gente ganhar, a gente embala. Aí já era. É, e detalhe que lá é totalmente diferente, né, Mari? Lá vai ter torcida, né? Uhum. Você tá ali atacando, o cara puxa a tua camisa, entendeu? Bate no teu braço. É isso aí, é tenso, mano. O bagulho é louco. Vai ser sinistro, vai ser bacana. Uhum. Salve aí, meu amigo Bruno, do Pagados aí, cara. Salve aí. Adriano Moda, boa noite. Como funciona a entrega da caneca? Cara, você tem que mandar pra mim se bater os três meses aí. Já deu três meses? Adriano, você tem que mandar o seu endereço lá no meu Discord, cara. Lá no privado, no meu Discord, aí eu pego o seu endereço e depois eu envio a caneca. Isso aí. Quando eu ganhar um milhão, vai rolar gemas pra geral, Mari? Não sei. Não sei. Depois que eu ganhar um milhão, eu vou ver o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou personalizar as minhas paradas aqui pra fazer uns vídeos top, né? Dá uma melhorada. Mas eu não tenho muita ideia. Talvez eu monte a minha própria org aí. Vai montar um time, ô Mari? Vai se chamar Doença e Esportes. Doença e Esportes. Salve aí, Sandro. Beleza? Boa noite. Ó, o Simão Soluco, mesmo atacar às duas horas da manhã aqui na Suíça. Caramba, meu amigo Simão. Duas da madruga? O que está sendo a preparação? Está sendo o monstro. E aí, Emmanuel Christian, boa noite. Salve aí pra vocês. Salve Fabrício Rocha. Guilherme Monteiro, obrigado pelos doiszão. Pelo cincão. Olha, Mari. Eu não vou nem ler o que o cara mandou no superchat. Ô, Guilherme. Ah, é verdade. O que que é isso aí? Olha, os caras, rapaz. Os caras querem trollar de qualquer jeito, Mari. Meu Deus. Não, primeiro que meu cachorro não tem esse nome. Meu cachorro é outro nome. Se chama Bolt. Então, já foi. Já foi, padre. Já foi, já foi. Boa noite, Vitor Braga. Tamo junto aí. Salve aí, Beczito. Como é que tá, cara? A guerra contra o 3 é melhor de 3. É melhor de 2. São duas guerras. Melhor de 2. É quem fizer mais estrela ganha. Salve aí pro pessoal do Dead Squad também aí, ó. Só a final, pessoal. Eu acho que só a final que é melhor de 3, né, Mari? Se eu não me engano. É, só a final que é melhor de 3. Bora, bora. Salve, salve. Pusei Steel Gamer aí. Você acha que tem que ser o favorito na Alemanha? É, na chave deles eu sou o favorito, né? Aí, é que a chave que ficou do nosso lado eu acho que ficou mais pesada. Porque tem Tribe Game, MCs e Queen Walkers. A do Team Q ficou um pouco mais de boa, eu acho. O MCs, Omari, é da França? É, é o aí que ele é da França. São bons. NGS. Fernandão, como escrevo meu clã nos futuros campeonatos do rolo? Cara, isso aí no Discord, ô NGS. Mas agora, agora, assim, não sei pra quando vai ter o novo. Porque acabou de começar, né? Essa é a primeira guerra. Pois é, é isso aí. Salve aí, Galo Cego. Boa noite, meu amigo. Salve aí pro Galo Cego. Salve aí, Carlos Moura. Deixa eu ver o que mais. Galera do clã Dead Squad em peso na live. Tamo junto, Adriano, tamo junto. Tamo junto. Boa sorte, hein? 38 segundos, Mari. 38 segundos pra começar, hein? Agora, agora é a hora, hein? E são meia hora agora, Mari. Graças a Deus, diminuiu o tempo, hein, Mari? Uma hora não dá. É, tô de boa aqui. Tá de boa? Uhum. E aí, Leandro Ferreira, boa noite. Salve, salve aí pra você também. Eu tô tranquilo, pô, hein, mãe? Salve pro Brotherhood. Salve pro Molotov BR também aí, ó. Hanin, salve, Hanin Silva, boa noite. Ó. Que show? Agora vai, hein? Agora vai, meu amigo. Agora vai. Ronaldo Teodoro, quantos inscritos eu tenho, cara? Tava batendo quase 19 mil inscritos. Quase 19. Deixa eu ver. Atualizou aqui. É, eu tô comendo uma bolachinha aqui. E tomando café. Enquanto eu fico esperando o nível extremo acontecer aqui. Vamos ver o que que vai acontecer, hein? Ó, o Luiz Henrique e Mari, tô querendo ir pra Alemanha torcer. Aí, pô. Bora aí, Luiz Henrique. Só vamos. Bora. Bora. Felps, obrigado pelos doiszão aí. Valeu aí, Felps. Salve, salve. Mari, não. Estou entrando em algum ataque específico pra surpreender a todos lá? A gente tá variando. Estamos, né? Tentamos, obviamente, eu acho que quem conseguir surpreender mais, aparecer com uma coisa nova aí, tem boa chance de ser campeão. Salve, Hans. Como é que tá, meu amigo? Fala, para, Mari. Meu filho tá na live aí, já. Aí, ó. Tô chamando ali, ó. Filho do Marinal, salve aí, cara. Isso aí. Quanto tá entrado no evento na Alemanha, pra quem vai assistir? Ah, tem vários... Tem várias entradas diferentes. Tem os três dias. Depende, mas acho que deve ser em torno de 100 euros, alguma coisa assim. É, por aí. Talvez menos. É, por aí. Eu acho que se for o evento inteiro, é 100 euros, se não me engano. Tem um, a parte de... Pra assistir os três dias. É, tem uma parte de VIP também, então, quer dizer... É, tem várias entradas diferentes. É, então... Não é só um, só... Depende do seu gosto. Pois é. Tem ingresso de 3 mil euros, né, meu amigo? 3 mil euros e o cara tá montado na grana, né? Meu, 3 mil euros o ingresso. É muito caro. Putz. E aí, Gabriel? Boa noite, Gabriel. 15 mil reais, Omari. Verdade? Imagina. 15 quanto? De ingresso? Ah, o cara deve... O cara deve ganhar um iPad lá. O cara pagar 3 mil euros, o cara ganha um iPad. Não é possível. É, deve ter um acesso VIP lá. Ah, tem, com certeza. Não acho que o Maldô é mais forte que o Tinkeso? Acho que não, acho que o Tinkeso é mais forte. Obrigado aí, Daniel. Se a gente não vai transmitir a guerra lá no Fortaleza? No Fortaleza? Não sei. Não, o Fortaleza é amanhã, ô... Ô, Gabriel. Fortaleza é amanhã. No Fortaleza é amanhã, pessoal. Ah, não. Amanhã não, desculpa. Sábado. É sábado. Eu esqueci que pula um dia. É quinta e sábado as lives. A Premier é o X10. E a Champions é o X5. Hoje também? Aqui pra mim não tem não, ô, Gabriel. Mas hoje, então, hoje não tem não. Hoje não. Hoje não, meu amigo, Gabriel. O Marco Aurélio mandou um real aí. Opa! Obrigado, Marco Aurélio. Um real. Salve, Rian. Boa noite. É o Israel aí. Ai, meu Deus. O pessoal faz. Ah, beleza, Gabriel. Fechou. Tô esperando o primeiro ataque, hein? O pessoal tá analisando. Ô, Mário, o pessoal tá perguntando ali se o pessoal que vai jogar lá na Alemanha é o mesmo. É o mesmo time, né? Obrigado pelos um realzão aí, Tony. É. Isso aí. Salve pro Anarquia. O Anarquia é o Gabriel, ô, Mário. Não, o Gabriel. Salve pro Gabriel, então. Salve pro Cristiano. O pessoal tá perguntando do Clashland. Aí é com o Clashland, cara. Tem que ver com ele. Salve aí, Cristiano. Boa noite, meu amigo. Entendeu? O Clashland que... Vai saber responder isso daí. Tranquilo. Caio Rodrigues, quais os horários dos jogos na Alemanha? Cara, eu não tenho essa informação ainda, pessoal. Assim que eu tiver mais informações dos horários, eu vou avisar vocês nas lives aí. Eu só não sei ainda qual vai ser o horário mesmo. Não me passaram ainda, mas já perguntei. Tô só no aguardo. Boa noite, Kevin. Salve, Alexandre Magno. Boa noite aí também. Salve. O pessoal paga a passagem? Sim. Paga sim, ô Ranjal. Paga sim. Isso aí, pessoal. Sem dizer que as pessoas estavam falando mal do Bernardo por causa dos óculos que você estava fazendo. Relaxa, relaxa, cara. O Bernardo vai mitar. Vai mitar. Já tá variando, já tá mitando completamente. Já acostumou com o celular, né, Mari? É o de sempre. Sim, relaxa. E aí, Algozeus? Salve aí, meu amigo. É isso aí, salve. Flávio não, chegou na hora, chegou na hora. Estompa top team. Tô esperando aí. Salve pra família Borba. Gabriel Henrique, obrigado pelo um realzão, tamo junto. É isso aí. Marinal, você vai ripar as alemãs lá na Alemanha? Não, eu vou ripar os alemães. Se Deus quiser. Já na primeira. Na primeira. E já vai pegar os donos da casa, hein? Tomara, tomara. Entendeu? Olha o Vinícius aí. Obrigado, Vinícius, pelos dois anos do Superchat. Marinal, manda um salve pro Dead Squad. Nil aqui. Salve. Quando sai a próxima atualização? Não sei. A Supercell me ripou. Tira. Foi ripado, Mari? É, eu perdi todos os acessos das coisas. Perdeu tudo? Eu tinha, né? Sim. Ah, eu tô... Eu vou jogar lá, daí eles cortaram. Eu vou jogar lá, eles cortaram. Eu não posso ter acesso antecipado de nada. De nada. Eu não tenho a mínima ideia. Eu tô igual a vocês agora. É, só eu que tenho acesso, pessoal. Eu tenho acesso. Só o pessoal do Acre que tá assistindo aí. Ó, vou falar só uma coisa pra vocês. A nova skin que tá chegando, tá da hora, hein? Tá muito bacana a nova skin. Isso eu posso falar pra vocês. É isso daí. Salve aí pro Pablo, filho do nosso amigo Denivan Souza. Tamo junto, Denivan. Tamo junto. É isso daí. Dom, qual shampoo você usa? Ah, esse aqui de novo, pessoal. Eu uso o Clear, cara. É o Clear. O Katsushka. É o Clear. É isso aí. Porém, tem que dizer que eu tinha mais forte? Eu acho que eu tinha o Queso. Qual herói? O pessoal tá perguntando aqui. Tô falando pro TH13? É, TH13 deve vir, acho que até final do ano, ele tem TH13, né? É, é bem provável que ele só vai vir bem... Ô, Mari. Tô achando que só vem depois do campeonato da ESL, do CV12 em dezembro. Ah, provavelmente. Né? É verdade, Dom. Meu, matou a pau mesmo. Eu acho que só vem depois. Eu ganhei do CV12 em dezembro. Depois vem o TH13. Não pode desequilibrar, né? É, vai desequilibrar, é. É, é por isso, Dom, que eu tenho que ser campeão mundial pra poder gemar todas as contas. Eu não preciso nem farmar, eu gemo tudo. Já fica, já fica full mato de novo? É, já ficou full na hora, já, entendeu? Não vai ter essa. Mari, quem passou por votação também ganhou os iPads? Não, não ganhamos. Não sei. Pode ser que eles entregue pra gente lá, né? Pô, tem que dar um pra mim também, pô. Vou chegar lá... Verdade. Aí eu não sei se... Como a gente passou na votação, se quando a gente chegar lá na Alemanha, eles vão dar um iPad pra gente. Já pensou? Aí eu não sei. Pois é. Tem essa chance. Ô, Mari. Eu não sei. Foi bem pensado isso aí. Tem essa chance assim. Pois é, é verdade, né? É isso daí. Garoto de ouro. Vai esperando. Vai esperando o salve aí. É isso aí. Bom, eu te Giovanni de Mota. Como é que tá, meu amigo? Beleza? Mas não, porque antes ele chegou, mudou algo. Vou ajudar vocês em alguma coisa que vocês não têm condições. Ah, eles têm a GH, né? A gente fica alguns dias lá. Coisa que tá ajudando. É uma das coisas que eu gosto. É, dá um suporte pro jogador, né, galera? Dá um suporte pra equipe. É, acho que é o ponto mais importante. Ficar uns dias, uma semana lá, treinando junto. Isso é muito bacana. Mari, fala um pouco pra gente com vocês. Treina alguma dica pra quem pretende participar um dia? Ah, o nosso treinamento é desafio, né? A gente fica se desafiando com castelos variados. Depois a gente faz uma guerra entre a gente também. Entendeu? A gente faz várias guerras treinando entre a gente. Porque desafia uma coisa, guerra é outra. É importante também ter guerra no treinamento. E assim vai, entendeu? Os wayouts que forem bem, a gente vai ajustando, vai mexendo. E... É isso daí. Davi, eu vou mostrar o ataque de todo mundo, meu amigo. Aqui não tem essa, cara. Aqui a gente vai mostrar o ataque dos dois lados. Desde que a gente consiga, né? Porque tem 19 minutos pra 10 ataques. Boa noite, Paulo Souza. Dom, eu aumentei o áudio do Mari, pessoal. Já aumentei mais um pouquinho aqui. Já dei um grau no áudio aqui do Mari. Dom, esse torneio vale algo? Vale gemas, né, Mari? Vale, vale bastante gemas aí. O pessoal que ganhar vai ganhar no nível extremo de gemas. Mari, o Shinzo é forte? Não sou muito bom, não. Se não... Tinha se classificado mais vezes, mas pode surpreender. Quantos contos o Marinal tem? Tô com um monte de contas, mano. Um monte de contas, hein. Só de CV12, eu tô com... Eu tô com oito. Nossa, oito? Vamos ver aqui. É. Um oito. Eu tenho seis full e eu tô formando mais duas. Parece que o Upo me vou formando, mas ainda não tão full. Quais as integrantes? Tá. Guilherme Monteiro, obrigado pelos doiszão. Ô Mari. Salve o Bequisito. Ele falou o seguinte. Mari, você poderia fazer uma live desafiando o Clãs X5. Pois é. Valeu, Bequisito. Tamo junto. Verdade. Um X5 treino? É, acho que deve ser tipo treino, né. Ah, mas aí não dá, porque o treino tem que ser sigiloso, né, Dom? Ah, tem, 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 tem. A gente vai entregar as estratégias, vai entregar as estratégias. Muito bom, muito bom, muito bom. Full serve e Fúria, aí já era, hein. Vamos ver aqui. Mari, qual o ataque mais forte do momento? Mais forte do momento? Eu acho que é drag. Drag tá bem forte. No meu caso, né, eu não sei. Tem gente que gosta de outras variações. Depois do, do buff que a, que a Supercell deu nos drags, né, Mari? Uhum. Tá top. É, salve aí Sidão. Meu amigo Sidão, salve aí Emanuel. Salve Neto. Boa noite. Salve, salve. O guardião tá muito bugado, tá bugadaço. Tomara que eles arrumem na próxima atualização. E às vezes ele fica com umas tropas nada a ver. Uma doença. É, tem hora que ele fica mesmo. Bugadaço mesmo. Salve aí, Robson, QTV. E aí, meu amigo Vitor Almeida, boa noite. Como é que tá, meu amigo? Beleza? Tá tudo tranquilo? Eles vão tacar. Vai sim, vai tacar. Calma que vai dar ataque. Vai ter ataque. Mario, quando o Rage do Cainho desistiu em jogar contra o meu, eu não sei. Não sei o que rolou aqui. Cainho tá falando. Acho que ele esqueceu de me mandar o desafio. Foi uma nubice que ele fez. Vamos ver. É isso daí. Calma, meu amigo Murilo. Fica nervoso não, cara. Fica nervoso não, Murilo. Fica tranquilo, cara. Pra que essa... Fica nervoso. Não fica nervoso. Fica de boa. Ah, o Celinho não tinha layout velho. Ixi. Salve aí, Gabi. Boa noite. Marinal, bora cheirar uma cocaína. Que isso? Ô, louco. Tá loucado, cara? Que doideira é essa? Eu não sei, cara. Cara, que que eu cheiro uma cocaína. Extrema aqui de doença. Cara, eu não uso essas coisas. Na verdade, eu nem bebo, cara. Nisso, eu sou de boa. Ó, 10 anos aqui. Mari, já parou pra pensar que cada mundo se entrega a 13 vai ser 10 milhões se você vai ser a nova cor do CV13? Não sei. Acho que 10 milhões não vai ser. Deve ser 5. Do CV13? Na verdade, já é 5, né, Dom? Já é 5, já. Mas com o passe vai dar uma moral, eu acho, Mari. É, deve ser 6, então. 6. Eu não sei. Será que vai ter muro novo? Talvez eles podem lançar muro novo e abaixar o preço dos que já tem, né? Pode ser, pode ser. Já pensou se eles lançam skin de muro, Mari? Com isso daí. Boa noite, boa noite. Salve, Cronos. Boa noite aí. Ô, Matheus e Elias, cara, eu ainda não sei te dar essa informação, cara. Como que vai ser a transmissão na Alemanha? Não sei te passar ainda, porque não foi me passado também. Beleza. É isso daí. Dom Marinho falou pra Juliana que se ele der PT, vão casar em dezembro. Aí, ó. O cara que me tá aqui. Aí vai, ó. Cadê o Marinho aqui? Vai ter que casar agora, hein? Ah, o Marinho ali, ó. Número 4, Lidão. Ele disse que se ele der PT, eles vão casar, hein? Ah, então fechou, hein? Fechou. Vamos ver. Vamos ver. Salve, Raysson. Boa noite aí. Boa noite, Otávio. Qual a sua idade? Eu tenho 30 anos. A nova skin é da hora. Podem ficar tranquilos que a nova skin... Bom, eu gostei da nova skin. Ah, essa da rainha? Essa última? Não, a nova que vai chegar no próximo passe. Ah, eu não sei. Qual que é? Eu não tenho mais. Ah, meu Deus. Ficou da hora. Eu não sei. Eu fui ripado aqui. Eu não sei, ó. Agora eu tô curioso aí. Aí, ó. Dei o Mari sabe, galera. Ah, aqui no Bici. Aqui no Bici. É, eles tiraram o meu acesso a essas coisas aí. Essas pessoas me riparam. Treinando pra falar alguma palavra em alemão, meu amigo Cleiton Zandona. Vai ser difícil, cara. Alemão é difícil demais. Pois é. Hugo Silva, obrigado e abraço de Portugal. Marinal, acabaram com o Global, né? É, vão acabar com o Global aí. Vão ripar. Vão acabar com o Global, pessoal. Vão criar outro jeito de recrutar, né? Uhum. Vamos ver. Vamos ver. Ó, Eduardo. Dunk, Dunk é obrigado. Então fechou, ô, Eduardo. Ó, Mari, tem ataque. Ó, meu, um ataque? O que que é isso que tá acontecendo? Um ataque, Dom? Graças a Deus. Temos um ataque aqui, galera. Um ataque, hein? Quarenta minutos. Quarenta minutos pra ter o primeiro ataque. Meu, olha, o cara vai ter que imitar, hein? Porque olha o tanto de tempo que esperamos por esse momento. Esse momento é de ouro. É. Eu tô emocionado aqui já. Ó, o cara tá entrando lá, ó. Uma loucura. Mas ele tá entrando longe de você ver. O cara quer cometer cenas fortes aqui. Vamos ver, hein? Tá com a disposição. Vamos ver, vamos ver. Será que a rainha entra aqui? Olha, aqui ela vem pra cabana. Ele errou o time dos bala lá de cima. Já usou o poder de guardião. A rainha entrou aqui. A rainha entrou. Ele vai entrar com o bate lá por cima. Entendi. A rainha já voltou. Olha a rainha voltou. Ah, meu... Hum, tem lava e balão no castelo e ele tá sem veneno. Meu Deus. A rainha rodou. A rainha deu uma zoada aqui. Aqui vai ser uma estrela aqui. Meu Deus. É, aqui vai ser uma estrela. A menos que ele cague fortemente. É, aqui já era. Aqui é uma estrela já. Ele teria que congelar. Ele tá com quatro gelos. Ele tem que congelar esse balão, cara. Porque esse balão vai ripar o ataque dele. Vai, vai mesmo. Tem que aproveitar aqui. Ele tem que ficar congelando o balão. Ele demora muito tempo pra congelar o balão. O balão... Ah, mas agora meteu o nível extremo aqui. Ele não consegue pegar o CV aqui. Porque o bate não tem dano suficiente. Bom, congelou. Tem mais três gelos, hein? Vai ter que congelar eternamente esse CV. Não, mas ele não pega, não. Ele não pega porque o CV tem muita vida. É uma estrela já. O problema aqui foi que a rainha rodou, entendeu? Entendi. A rainha era pra ser responsável por matar o balão. Meu, será que ele pega? Não, não tem como aqui. Não, já foi ripado já. Não tem como você pegar o CV com o bate. Esse é o problema de entrar longe. É arriscado? É arriscado. Esse é o problema de entrar longe do CV. Quando tá de peck e bate. E sem o balãozão. E pra piorar ainda não levou veneno, né? É verdade. Salve. Salve pro Alan e pra Stephanie que tão curtindo a live. Salve, salve pra vocês. É isso aí. 74% aí do Caveira. Uma estrela. Nove minutos. Nove minutinhos aí. Nove minutos. Vamos ver aqui. Vamos ver. Ataque do Caveira. Sabe Jack Fischer? Desanimado? Não, cara. Tá de boa. Tá de boa. Boa. Vamos ver, vamos ver. Opa, saiu, hein, Mário? Saiu o ataque, hein? Um cara na net. Bora ver. Um cara na net aqui. Vamos ver. Tá atacando o Rick. Vamos ver loucura aqui. Tá fazendo... Ó, tá aqui. Suicide, drag elétrico, fechando com rogs. Interessante. Vamos ver aqui. O problema é que o rei tá no centro de vila. Vai encher o saco. Ó, tá fazendo suicide. Acho que ele queria que o rei subisse, né? O rei tá descendo aqui. O rei tá descendo, pode encher o saco. Porque ele não vai conseguir afunilar o canhão lá de cima. A rainha deve descer, pegar o canhão. É, ele vai ter que improvisar. Ele vai ter que soltar um drag elétrico lá naquele canhão lá de cima. Pra... Tá levando também um terremoto, hein, Mário? Tá levando um terremoto, hein? É, pra garantir o CV. Ele vai ter que soltar o drag... Ah, ele soltou o drag elétrico aqui embaixo. Meio estranho aqui. Será que o drag elétrico chega ali... A R. Acho que não pega, não. Ele tem que soltar o drag elétrico no canhão lá. Porque não vai conseguir suicidar. Ah, soltou um maguinho. Ah, ele vai soltar o drag elétrico ali, direto ali no meio, né? Vamos ver. Soltou o balãozão. Vai soltar o drag elétrico. Beleza. Soltou dois drag elétricos ali. Castelo saiu, um baby só. De boa. Dropou o veneno. Tá demorando um pouco na fúria. No clone. Dropou o fúria e o clone agora. Beleza. Ele não vai conseguir pegar a águia. Será que ele pega a águia? É importante ele pegar a águia. Olha a Queen. Olha, acho que mais um hit... Olha só, Mário. Mais um hit pegava a águia, hein? É, mas acho que ele vem pro meio agora. Não, não veio pro meio, não. É, que ele tem que dropar pelo CV. Não tem muito o que fazer. O importante dele é garantir duas. Ó, tá dropando lá por cima. Beleza. Tem que curar rápido. Os primeiros rogs vão acabar morrendo. Por causa do hit. Da águia. É. Vai perder todos ali. Ah, já era, já era. Terremoto. É. Aqui é duas estrelas. É, perdendo vai ser. Aqui vai ser duas estrelas. Mas como o outro clã deu uma estrela, eles estão... Tá no look. É, ele acabou errando o possemento do rei. Ele queria que o rei subisse, o rei desceu. E atrapalhou o ataque dele. Acabou improvisando. É isso aí. É, aqui vai ser sessenta e pouco. Foi mais que o porcentagem do outro cara. E ainda foi duas estrelas. Então, o porcentagem do outro cara foi setenta e quatro. Setenta e quatro. É, importante fazer mais do que setenta por cento. Mas acho que não vai ser, não. Ó, tem ataque. Tem mais um ataque live. Bora ver. Ataque do Afonso RZK. Isso aí. Full rogs aqui, hein? Full rogs, hein? Ó, ele vai tentar tirar o castelo ali. Desjapou o veneno, soltou o aval, soltou o rei, soltou a rainha. Que tá estranho poder pegar esse CV aqui, hein? Ele deveria ter tirado o lava e chamado lá pro canto. Aqui já vai dar merda aqui. Ele não vai conseguir pegar esse CV. Se é que ele pega, ele vai ter que improvisar aqui um... Um gelo. E tem outro ataque rolando. Olha só. Ah, mas aqui... Aqui já vai dar merda já aqui, ó. Ele tem que ter tirado o lava dali. Hum... Como é que ele vai fazer agora? Vai ter que garantir duas aqui. Não tem muito o que ele fazer. Vai ter que fazer um X1 com o balãozão, hein, Mari? É. Ele vai ter que spamar ali. Porque ele deveria ter tirado o lava antes de soltar a rainha. Ele vai tentar fazer um X1 com o balãozão. É. Essa era a ideia. A ideia dele. Tem que curar em cima e embaixo. Ele usou uma lateral muito grande pra spamar os rogs. Ele vai ter dificuldade em curar. Ó. Os rogs de baixo ele vai perder todos. Ele deveria ter feito esse spam entre as 12 e as 3 horas. Porque a lateral era menor. Ele podia curar um pouco melhor os rogs. Entendi. Ó. Ele usou o poder guardião. Ele tem o balãozão pra ele dar no... Ele já levou a ague. Então ele vai conseguir garantir duas estrelas. De boa. Porque não tem mais nada pra irritar os rogs. Mas aqui não vai ser... É. Pra irritar a limpeza. Hum, Mari. Vai ser duas. É. Não. Vai dar. Vai dar. A limpeza vai dar. É. Eu acho que a limpeza dá. Porque ele tem três goblins. É que ele não tem mais águia. Entendeu? Como ele não tem mais águia. Ele ainda consegue. Ó. O problema é essas caveiras enchendo o saco aqui. Não, mas... O mago matou. O mago matou. Agora ele garante duas. Bora. Você que ele pega duas ainda? Ele pega, né? Eu acho que pega sim. Ô, Mari, tem ataque live. Vamos pro próximo? Bora ver. Bora ver. Isso aqui vai ficar nessas duas estrelas mesmo? Ó, ataque do marinho aqui. Vamos ver o ataque do marinho. Vamos ver se ele vai se casar mesmo, hein? Então vamos lá. É, ó. Ele tá entrando aqui, ó. Tá entrando louco ali pelo CV. O bonde tá vindo todo. Vamos ver. Tem mais uma fúria pra utilizar. O problema é que os heróis dele são level baixo, né? Bem... É, o reizão não é fúu ainda. Não é fúu. Nossa, guardião 24 ainda, Mari. Pois é. Meu Deus. Aí... Aí ele não tá querendo casar mesmo, hein? Olha aí, ó. Aí vai ser ripado, hein? É, já faz... É, aqui já era. Aqui não vai ser PT, não. Porque os heróis dele... Mas a rainha veio pra inferno, hein? Olha só. Nível extremo de Queen aqui, ó. Veio pra inferno, congelou o primeiro mago. Ah, ele demorou no gelo do mago ali. Demorou. Aqui já era, aqui, ó. É, duas ele pega, duas ele pega. É, duas ele pega. Vamos ver as próximas aqui. Vamos ver as próximas aqui. Vamos ver as duas. Tá rolando lá? Vou ser duas. Ah, não, não tá rolando. Ih, Mari, já deram PT também o pessoal do Supremacim. Supremacim deu PT no Marinho aqui, ó. Deu PT no Marinho, hein, Marinho? Ó, cuidado aí, hein? É, a Vila do Marinho é com defesa um pouco mais fraca. Acabou tomando PT pra doença avançada aqui. O Marinho vai fazer 50% cravado praticamente, Marinho. Ó, no limite. É, eu já fui ver o outro ataque, nem sabia. Viu? Tá tenso aqui, então. A guerra ficou uma loucura aqui. Olha, vai pegar um, talvez, mais um pouquinho só de percentual ali no quartel negro ali, ó. Pois é, agora a guerra ficou... Na verdade, o Supremacia tá na frente agora. Porque eles deram PT e tem mais porcentagem. Agora a guerra ficou tensa aqui. É, e mesmo com aquele 1 estrela, né, tá totalmente na vantagem aí agora. Rapaz, que guerra, Mari? Dois minutos pra acabar? É, agora a União Soviética vai ter que ir da PT. Porque eles estão atrás na porcentagem, o Supremacia com o Supremacia, né? O Mari, tá tudo igual a porcentagem, olha só. 34,80. Agora, né? No momento, no momento. Olha isso. Vamos ver. Marinho errou pra não casar. Quem tá na vantagem é o Supremacia. Supremacia. Vamos ver. Vamos ver. Ó, o Gabriel falou que ganhou lá no Fortaleza. Boa, Gabriel, boa. É isso aí. Vamos ver. Cara, todo mundo vai atacar juntos agora, hein? Pois é. Prevista extrema aqui. Tô esperando aqui. É, a gente já mostra o PT aí. Tô esperando os últimos ataques. Ó, o ataque do Heitor aqui. Do Heitor. O choque. O choque Migi. Tá fazendo drag e bate aqui, ó. Vista extrema aqui. Congelou o meio ali. Acho que ele não precisava muito desse gelo. Quer pegar a águia aí, o meio do layout. Tranquilo. Porque ele aqui, ele errou. Por que ele errou? Porque ele deveria ter feito um suicídio com os heróis e pega o inferno de cima. Aí dava bom isso aqui que ele tá fazendo. Entendi. Aí já... O valor era muito maior, né, Mario? Pegando o inferno lá em cima. Ele deveria ter suicidado o casal, pegou o inferno das 12 horas, aí... Colocado... Entupido de bate ali. Aí chegava a ter águia. Aí dava bom. Mas o inferno matou todos os bates, né? Aqui, ele não vai ter tanto valor. A rainha, ele soltou um postulamento meio estranho. A rainha pode entrar e tirar o lava. Esse drag elétrico não precisava ali, tá vendo? Porque a rainha poderia ter limpado a mesma coisa que o drag elétrico limpou. Entendi. Eu poderia ter soltado a rainha sozinha. É, aqui tá estranho. Porque aqui a rainha, ela vai tirar o lava aqui nessa posição. Assim que ele usar o poder, ó. O castelo já tá saindo e soltou o casal ali naquela lateral. E o balãozão, tranquilo. É, aqui tá estranho. O balãozão abriu, você vê aqui, ó. Olha aí. Olha só. Ah, meu Deus. Ele dropou uma fúria pra garantir. É, beleza. Só que aqui, aqui talvez ele... Será que a rainha tira o lava? Não, chegou a tirar o lava. É, aqui vai ser duas estrelas só. Ele tem o poder do rei ainda pra usar? É, ele tem o poder do rei, tem cinco balões. E um golinho de gelo, que tá dropando lá na ponta. Ele tem o poder do rei, ele vai garantir aqui. Vai garantir duas aqui. Mário, acho que tá rolando mais um ataque live. Bora pro ataque live? Bora ver, bora ver. Aqui já a gente sabe que vai ser duas, pessoal. Que é ataque do pessoal, olha só. Em qual que a gente vai, Mário? Não sei. Vamos no dois, vamos no dois. O ataque do Eric. Vamos no dois. Tá. O ataque do Rick, né? O Eric. É, isso. Do Rick, do Rick, do Rick. Falei Eric, eu não tinha pra ele. Isso. Tá fazendo um walk mineiro pelo CV aqui. Pegou o CV já. Aqui ele tá querendo garantir, né? Porque ele sabe que duas estrelas já devem puxar a guerra pra ele. Se a funilou toda a lateral. Com o Dragletro, provavelmente. Tá metendo 500 milhões de mineiro aqui. Tem que usar o... Não, sei que ele tá demorando um pouco na fúria ali da Queen. Dropou uma fúria. Dropou a fúria da Queen agora. Tranquilo. Aqui tá bugando. Tá, voltou, voltou. Voltou, voltou. Voltou, voltou. Tem que usar o Poder Gordinho, acho que dá pra usar agora. Ó. Demorou um pouco o Poder Gordinho. Ó. Agora ele usa porque o Mineiro tá lidando com a Queen. Demorou, tá. Dez anos o Poder Gordinho. Agora usou. Tem mais uma cura, hein? Mais uma cura pro final. Tem mais uma cura. Mais uma cura aqui pro final. Ó, o Mineiro tá limpando a Águia. Mas eu acho que ele não fecha aqui. Se bem que o Mineiro é uma tropa meio louca, né? Tudo pode acontecer. Ele curou aqui embaixo. Aqui não tinha muito Mineiro, não. Vai ser uma porcentagem razoável, mas não vai ser PT, não. É, e a... A percentual era dele já, né, Mário? É, vamos ver. O que que tá rolando nos outros ataques? O que que tá rolando? Ah, Mário, ó. Teve um cara que não atacou aqui, Dom. Não atacou? O Iro. É, ele não atacou aqui. Ficaram com oito. Ah, vamos ver o ataque do quatro, Mário. Do Agoma. Ó, eles tomaram mais outro PT, ó. Tomaram dois PT. Três PT eles tomaram. Ah, foi aqui, ó. Esse agora que eu acabei de entrar no ataque, mas já tinha acabado. Rapaz, o pessoal... Mostra aí, então. Vamos ver. Vamos botar o replay aqui, Mário? Vamos mostrar esses PT aí. Vamos, vamos, vamos lá. Vamos ver o PT do um. Do Iro, do Doctor no um. Vamos lá. Beleza. Um no um. O pessoal do Supremo assimitou ainda. Três PT, uma estrela que acabaram compensando. PT na base número um. Fez um. Doença lançada aqui, tá vendo? Entrou por onde? Vamos ver. Entrou por baixo. Entrou por baixo, Mário. Tá com quantos minutos eu tenho pra você, Mário? Aqui tá com dois e dois. Dois e um. É, beleza. Tá igual aqui. Então, beleza. Ele entrou por baixo mesmo. É, exatamente. É, meio estranha essa opção por entrar por baixo, porque a base tem cinco torres do Mago em cima. É meio chato pra usar o Morcego. Vamos ver como é que ele conseguiu lidar com isso daí. Entrou aqui, ó. Loucura. O time dos Baller. Deixa eu ver. O time dos Baller foi... Foi bom. Os Ballers entraram ali, ó. Ó, todos eles, ó. Então, o cara conseguiu imitar aqui. Era meio difícil fazer o Baller vir pro meio, mas... Conseguiu... Utilizar bem. Vou usar o poder guardião. Acho que agora o CV usou. Protegiu do Hit Daga também. Tranquilo. Ele vai pegar as duas TI do meio, provavelmente. Na tropa tudo certo. Certo ir no meio, Mário? É. Imitou aqui nessa... Nesse posto mesmo. Pegou? Ó, ele vai pegar as duas TI, ó. Não, ele pegou uma TI só. A rainha pegou a outra. Agora ele ficou segurando pra entrar com os Bat. Ele vai esperar a rainha pegar algum dos Magos. Como é que ele fez aqui? Deixa eu ver. Ele entrou por baixo. Entrou por baixo. Agora ele deve congelar esse Mago. Ó, o guardião pegando o Mago, olha só. Meu Deus. Cagou fortemente ali, ó. Olha o guardião pegando o Mago. O guardião pegou o Mago ali, ó. Caramba. Agora já era. Congelou. Meu, foi uma cagada avançada aqui, ó. O guardião que mitou pegou aquele Mago ali. Pegou, não é? Ficou puxadinho, Mário. Ficou puxadinho o PT. Ficou puxadinho. Ficou puxadinho, mas ele fechou aqui. Então foi um nível extremo. Ainda tinha o Baby Dragon. E conseguiu finalizar. Então o PT aí do Doctor. Faltou luz no bairro do Iro. Caramba, olha só, Mário. Faltou luz na hora que o cara ia atacar, Mário. Ah, faltou luz? Por isso que o pessoal do Néu ficou sem atacar uma conta. Salve, Whisky Player. Como é que tá? Beleza? Boa noite aí. Salve aí. Meu amigo... Ah, calma aí que eu tinha visto o cara aqui. Agora passou. Bom, já foi. Vamos ver o outro PT, Mário? Foi o ataque do Agoma. Ataque do Agoma. Bora ver. Comecei... Tá com 2,50 aqui pra mim, Mário. Beleza. Tranquilo. É, ele fez a doença avançada também, ó. Ah, ele entrou com o Balãozão. Foi doença avançada entrando com o Balãozão. Foi um pouco diferente aqui, ó. Mas ele já dropou direto, Mário, o Balãozão. É, é. Ele já saiu loucaço aqui. O Balãozão abriu. Ele disse que ele vai abrir até aí. Ó. Aí, meu, que foi meio estranho aqui, ó. Olha só. Meu Deus. Aqui foi meio arriscado aqui, ó. Será que ele... Será que ele queria usar o Balãozão mesmo ou ele... Ou ele usou enganado? Improvisou o pulo. Meu Deus. Foi uma loucura aqui, hein. Eu acho que de repente ele era... Acho que ele ia soltar outra tropa, hein, Mário? É, é verdade. Eu acho que ele não queria usar o Balãozão. Acho que ele queria usar o carro ali. Ó, ele meteu o louco. É, aqui ficou bem arriscado, hein. Poderia ter dado uma estrela, mas... Mas ele acabou dando PT. É só. Ah, a Queen que pegou o CV, hein, Mário? Lá de longe, hein. Olha lá. Exatamente. A Queen pegou o CV certinho, né, do possemento central. E o extremo. É, ele vai usar o poder. Ele vai conseguir finalizar, ó. O Bond pegou as três inferno. Meu Deus. E a Queen veio pro CV. Não. Não. A Queen desceu. Mas como é que ele pegou esse CV? Meu. Olha, ele soltou os Bates lá no CV na base do... Soltou. Do desespero. Meu. Foi uma cagada avançada aqui, hein. Eu não sei porque esse pessoal cisma em jogar os Bates no CV, cara. O Bate não vai levar o CV nunca, cara. Não tem como levar. O CV tem muita vida. A não ser que, de repente, o CV tenha sido ativado com terremoto, né, Mário? De repente já... É. Só se o CV tiver com muito pouca vida. Mas o Bate não leva. O Bate não consegue levar a construção que tem muita vida. Armazém, CV... Demora demais. Não, não tem como. Jogar o Bate no CV, ele nunca pega o CV, cara. Não tem como. Aí ele entrou em desespero ali, mas a Rainha deve ter mitado no final. Meu. Ele já não tinha mais o poder da Queen. Acho que aquelas pecas também deram um suporte forte pra ele lá, hein. Eu acho que foram as pecas que mitaram ali no final. Ali em cima do CV. Porque a curadora mitou, ó. Protegeu bem. Ó, ele conseguiu finalizar ali aquele possemento. Agora ele deve finalizar o rei também. Ó, o guardião tancando. Vamos ver aqui. Ó, ele lidou com o rei longe do CV irritando. E agora, Rainha, acho que finaliza o CV aqui, ó. Vamos ver. Ela finaliza, será? Meu. Caramba, no... Finalizou. Meu, meu foi. Foi no talo aqui. Eu quero conseguir o PT-Zack. Meu Deus. Essa foi a cagada extrema aqui, hein. Obrigado, Santos. Ô, Mário, agora a gente vai pro outro, né? Vamos pra outro agora. É, qual que é? Agora a gente vai pro... É, Tigers ou Delta BR, né? Pode ser ou o Tigers ou o Delta BR. Um dos dois clãs. Deixa eu ver o seu acesso aqui, ó. Tigers of War. Deixa eu ver aqui. Eu já vou te seguir aí. Pera aí. Ih, tá pedindo troféu necessário. Ah, esse aqui é o 3, Tigers of War 3. Não é esse, pera aí. Nossa, rapaz, tem um monte de Tigers of War, ô, Mário. Ah, pera aí, deixa eu ver aqui. Todo mundo com um monte de troféu. Então, Mário, vamos tentar entrar no outro clã. Que eu não tenho nem troféu pra entrar. Também. Delta BR. Deixa eu ver se é esse aqui. Ah, pera aí. Delta BR? Isso. Não, acho que é esse aqui. Leve 17. Boas costas. Hoje não tem sorteio não, cara. Hoje não. Leve 17 esse? É. Champion League 2 aqui. Isso. Vamos ver se é esse aqui, né? Vamos ver se é esse. Eu pedi aqui. Ah, é o... A Joyce, esse cliente é o da Joyce. A Joyce falou que vai baixar o troféu, ó lá. Ah, pera aí, então. Mas precisa de duas. Ah, o... Ah. É, precisa de duas vagas. É, de duas vagas, hein, o Joyce. Tem que baixar o troféu da... Agora ripar a gente, hein? O pessoal tá ripando a gente, Mario, pô. Não dá, pô. É uma nobice. Precisa de mais um. Precisa de mais uma vaga aí, hein? Tá com quantos aí? Ah, agora... Deixa eu ver. É, tá faltando eu. Falta o Mario, pô. Falta o Mario. Falta mais uma vaga. É, arrumou uma vaga aí. Cadê a vaga do Mario aí? Falta a vaga do Mario aí, galera. O amigo tá. Old Pardom tá feliz com a ida pra Alemanha? Vai conhecer o Mario pessoalmente? Pois é, cara. Com certeza, né? Vai ser da hora. Pô. Vai ser muito top. Sim, verdade. Aí, entrei, entrei. Boa. Mario, tem dois ataques já pro Tigers e nenhum pro Delta, hein? Ó, o Tigers deu uma estrela e um PT. Nível extrema aqui. Então tá tudo, digamos, tá tudo dois... Tá dois... Tá dois. Dos estrelas, né? Um PT. É. Vamos mostrar o PT aqui. Então vamos. Enquanto não tem ataque... Ih, tem ataque live, Mario. Começou. Ah, tem ataque live. Bora ver aqui. É a doença. Ó, ataque do... Meu, ataque do Tri Mundial, hein? É aí, ó. Vamos ver. Tri Mundial. Meu Deus. Tá vendo tudo? Eu... 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 Eu aqui... Ralando pra conseguir ser campeão mundial uma vez, o cara já é tri? Já é tri? É, não dá. Verdade. Ó, o cara vem entrando com três golinhos de gelo. Meu, uma loucura aqui, hein? Doze bruxas, Mario. Doze bruxas. Doze bruxas. Ah, eu acho que eu já vi esse... Esse ataque. Vamos ver se vai funcionar. Já entrou com o bate lá por cima. Já saiu congelando. Já saiu errando gelo. Já congelou de novo. Errou o gelo de novo. Jogou o terceiro gelo. Errou três gelos. Meu, o que é isso? Quatro gelos. Meu Deus, cara. O cara... Ah, não, cara. Olha só. Ele tá nervoso. Ele tá nervoso, Mario. Ele tá nervoso. O cara errou três gelos seguidos, meu. Fiquei tenso aqui. Calma, calma que ele tá nervoso. Você tá nervoso, Mario? Não, relaxa. Olha, mas ele vai garantir o CV aqui. Eu acho que você... Não, e outra, Dom. Esse layout aí é meu, hein? Que isso? Esse layout é meu. Layout Farm. Meu. Era da época que eu fazia layout. Aí eu ficava tomando 500 milhão de PT. Eu parei isso fazer. Meu Deus do céu. O cara ficou tenso. Ficou, ficou. Olha, ô, Mario. Tem uma coradora ainda mitando ali. Tem a poder da Queen. Olha, eu não sei nada. Eu não sei não, cara. Porque tem bastante bruxa. Capaz, ó. Meu Deus do céu. Tá vendo? Tá vendo aí, Dom? É por isso que eu parei de fazer layout. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Vai ser ripado? O cara vai ripar. É, o cara vai ripar aqui. Olha aí. Será que vai ser PT ainda? Não, não fecha não. Não fecha não. Fecha não. É, mas ele fechava se ele acertasse os gelos ali. Meu Deus. Essa conta aqui... De quem que é essa conta aqui? Salve, dia noel. Boa noite. Salve, salve. A Joyce roubou? Essa conta é da Joyce? O Manu Artemis é dela? É isso aí. Vamos ver. E aí, Alex Alfaia? Boa noite aí. Não, é da Manu mesmo. Boa, boa, Joyce. Pois é. Vamos ver. Bom. Vamos ver quem vai atacar agora. Seis minutos. A porcentagem até que foi boa. 87. Vamos ver. Daqui a pouco, pessoal, a gente mostra o PT que teve. E eles estão na vantagem da porcentagem aqui, hein? Tá na vantagem. Vamos ver. Salve, Maca. Macaliste. Boa noite. Vê lá no Bizi? A Joyce deu o PT aqui? Ah. Ou foi uma estrela? Vamos ver. Foi o PT na 1. Ah, foi o PT na 1? Então, vamos tentar mostrar. Enquanto isso. Vamos ver. Vamos ver. Tá com quanto aí? Tá com 2,25, 24, 23. Ah, entendi. Tranquilo. Foi drag bate, configuração padrão. 12 drag, 8 balão. O balãozão. 6 bat, 3 giro, 2 fúria. Tranquilo, ó. Ele já iniciou de nubice ali, ó. Soltou um drag pra morte, ó. Aqui já foi uma nubice aqui, ó. Deu drag sendo ripado. Rainha funilou bem lá em cima, mas aqui ele poderia ter soltado o rei pra descer, entendeu? E eu já saí soltando o drag. Ó. Vai usar o poder da Queen. Provavelmente vai soltar o balãozão em cima da... Do CV? Da inferna ali. Ah, não. Da inferno. É, da inferno. Quase certo. Mas errou o posicionamento da Queen, né? Queen não pegou a defesa dela lá de cima. Tá demorando 10 anos o balãozão. Ó. Aqui poderia ter usado... E o rei acabou tirando lava aqui, ó. Acabou sendo uma cagada avançada aqui. Tá demorando muito no balãozão. Deveria ter soltado já no inferno de cima. Aí ele soltou lá em cima o mal. Ah, improvisou porque errou a rainha, né? Como ela errou a rainha, a rainha não pegou a defesa dela, improvisou o balãozão lá. Agora tá segurando os bates pra entrar no... É, pra entrar no... Entrou em 6 aqui, ó. É. Entrou com o bate aqui por baixo, aproveitou o guardião tankando aqui, ó. Congelou. Tranquilo. Acho que aqui vai ter que congelar a outra torre do mago. Congelou bem. Ó. Aquele drag imitou pegando a... Aquela torre do mago e ainda tem mais um gelo pro final. É. Aqui conseguiu fechar, ó. Drag bate. Ó. Sobrou um drag praticamente, ô Mario. E o guardião. E os bates, ó. Verdade. Cagou fortemente aqui, ó. É. Os bates imitaram ali no final. E o top. Salve aí, War Pro. Boa noite. Manda um abraço pro pessoal do War Pro, por gentileza. Tem um antigo membro do rolo. O Kevin. Salve aí, cara. Salve aí, War Pro. Kevin Barone. Você conhece? Lembra, Mario? Ex-membro do rolo? Não. Não me vem a memória agora. Não me vem a memória. Kevin Barone. Se bem que nome é estranho esse nick aí, não. Ó, vamos ver. Mas tá aqui live, Mario. De quem? Qual que tu vai ver? Vamos ver do general? Vamos ver do general, então. Vamos lá. Vamos lá. Pois é. Ó, Matheus tá na live aí. Pois é, Matheus. Pô. Aí não dá. Ó, tá fazendo drag elétrico aqui com o clone. Salve, Matheus. A loucura. Salve, Matheus aí. Ó. Vamos ver. Vai spamar pra você ver aqui, provavelmente, né? Soltou o rei ali, direcionou e tal. Mas ele não tá levando nenhum gelo, Mario. Tá vindo com quatro, cinco fúrias e um clone. Cinco fúrias. Cinco fúrias, Dom. Não tem, esse negócio de gelo é nubice. É cinco fúrias, Dom. Já era. Cinco fúrias. Já acabou, não usa mais gelo? Não, não existe mais gelo aí. Agora é o novo meta. Ô, você já era. É verdade ali. Ó, tá vendo? Cinco fúrias. Ó. Ó, já joga duas fúrias já, ó. O problema é que a Caveira e o Madalha tem chance de saco. E o Dispersor também. Tá de frente pro Dispersor. Verdade, verdade, ó. Ele tem que pegar a Águia? Se pegar a Águia, pode ser que dê bom ainda. Vamos ver. Ah, não acho que não vai pegar, hein. Pode ser que o Drag Elétrico morra e ele consiga pegar no Raio aqui, ó. Ó, pegou a Águia. Pegou a Águia, hein? Vamos ver, hein? Vamos ver, hein? Pois é. Tem mais duas fúrias. Fúria é o que não vai faltar nesse ataque. Aqui não tem como faltar a fúria. Já vai usar o Poder Guardião, tranquilo. Vai quebrar ali. Ó, e os Drag foram pro meio. Tem bastante Drag ali no meio, hein? O problema é que tem três aéreas aqui, aqui embaixo. Três aéreas, dispersou e tá chateando o dispersor, hein? É, tá atrapalhando bastante aqui. É aqui que vai ripar. Eu pôo mais uma fúria ali no meio. Ó, o Tornado enchendo o saco. Aqui vai ser duas estrelas. É, sessenta e um por cento aqui. Sessenta e um. É. Mario, tem ataque pra todo lado. Vamos pegar o ataque lá do... Vamos, vamos. É, bora, bora. O um. O um no três. O um no três agora. É da Carta e do Mito no Tri Mundial. Vamos ver aqui. É, né? Mas aqui, aqui acho que não vai dar bom, não. Ô, Mario, será que aqui vai ser um Star só? Pode ser que seja uma Star, vamos ver. Tem que soltar... Tem um gelo só. Soltou o golem de gelo. Será? Bom, talvez o balão desça aqui. Talvez o balão desse ainda consiga garantir duas. Congelou. Hum, será que vai dar uma estrela aqui? Será? Não sei. Tem uma quantidade relativamente decente de balões. Só que tem os Skells chacheando o balãozinho, hein, Mario? Tá enchendo o saco ali, mas acho que quebra... Meu, aqui. Uma loucura aqui, hein? Vamos ver. 48, não. Aqui vai ser uma estrela aqui. Infelizmente. Olha só, hein? Ó, Mario, tem ataque rolando. Vamos lá pro outro lado. O ataque do JB. O dois no quatro, Mario. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. É, tranquilo. Deixa eu ver aqui. Pegou aí? O dois no quatro? Isso. O JB atacando o K. Ah, beleza. Começou agora. Isso. Começou agora. Começou agora. Deixa eu ver. Meu, tá metendo louco aqui, hein? Tá metendo louco. Ah, mas aqui tá muito longe de você ver. Ih, aqui é capaz de ser uma estrela aqui também. Meu, tá entrando bem longe de você ver. Já morreu todas as tropas aqui, já. Será? Ah, não, não. Tem peca, tem peca. Pega ainda, pega ainda, pega ainda. Será? Será? Ah, a peca mitou. Foi certinho pra você ver, ó. Entendeu? Tinha quatro pecas ali, Mario, junto? Pois é. O pessoal tá riscando bastante aqui nesses ataques, hein? Vamos ver. Ó, o poder da Queen aqui, tranquilo. É, aqui vai ser duas estrelas. Vai ser duas, tem que ver a porcentagem aqui. É, eu acho que vai ser, vai ser no final aí, vai ser a porcentagem mesmo, hein? Teve o ataque de uma estrela também? É. Acabou o ataque. Acabou. É, vai ser, foi 10x9 aqui, 10x9. 10x9. O Mario, teve dois ataques de uma estrela do Tigers? Dois ataques de uma estrela, isso acabou prejudicando. Deram PT e dois ataques de uma estrela. Vamos mostrar, o PT a gente já mostrou. Já mostrou, foi o PT da Joyce. É. Já foi, né? Não tem mais. Não, aqui acabou. Acabou esse, acabou essa, essa guerra. Agora tem mais uma guerra. Ô, Mario, tem, agora tem. E agora? CNB Team contra... Contra quem? Então, agora deixa eu ver com a Gabi aqui. Ah, é do CNB, Mario, do CNB. Bora lá pro CNB. Bora lá ver. Então, o pessoal do Delta ganhou. CNB Team? Isso, CNB Team. 10x9, vamos lá ver. CNB Team. Bora lá, deixa eu ver aqui, deixa eu achar aqui o clã. CNB, B de bola. Falei, CNB. Mario, eu vou me redimir no decorrer da competição, começo de ataque e vou dar PT. É isso aí, Matheus, pô. Na verdade, esse teu ataque era PT, se tu não erra os geus. Entendeu? Porque mesmo tu errando, tu levou quase a base toda ali, ficou pouca coisa pro final. Mario, já tô lá. É um ataque forte, se daí. Tá, deixa eu ver aqui sua tag do clã pra salvar. CNB Team, level 16. Dom, pesquisa o clã Sons of Anarchy. John, John Play, na verdade, é hoje, os clãs que a gente tá visitando, é os clãs do torneio, cara. Hoje não é aquela live que eu faço visitando o clã em guerra, não. Hoje não dá, ô, John. Hoje não dá. Bora ver aqui, vamos ver. E aí, Douglas Silva, boa noite. Ó, Mario, 26 minutos, hein. Deixa eu ver aqui, é. A Gabi tá me mandando aqui as tags. 26 minutos, falta pra... Falta. Ó, Edevaldo, tem mais clã, tem mais um clã ainda. Depois tem... Deixa eu ver qual que é o próximo aqui. Depois tem mais uma guerra também do... Debochados, cara. Tem uma guerra do Debochados. E aí, a gente vai entrar lá. É mata-mata, Dom Perdeu, já era. Não sei, Dom, é... É mata-mata? Eu acho que não, tem que ver com a Gabi. Eu acho que não é mata-mata não, ô Mario. Acho que é pontos, né? São pontos. Salve, Danilo, Danilo. Ah, salve, Jonathan. Se o Marinal ganhar o Mundial, eu pinto o cabelo de roxo. Se eu ganhar, eu vou homenagear o Dom, vou raspar e já era. Aí, fechou, hein, fechou. Cara, vai ser muito da hora. Aí, vai ser o nível extremo. Ah, o Joice falou que essa é mata-mata sim, ô Mario. Perdeu, tá fora. Obrigado, Joice. Ah, perdeu, tá fora, então já era. Então já era. Perdeu, tá fora, já era. É isso daí. Ó, ah, não. Meu, achei que era... Meu Deus, sou loucão aqui. Achei que tinha live aqui. Uma loucura aqui. Boa noite, Adriano Brindeiro. E aí? Salve aí, pesadelo. Boa noite também aí, tamo junto. Giovanni, a data do Mundial é o dia 25, 26 e 27 de outubro. O que tu achou do nosso clã Hardcore, Marinal? Ah, é o clã que eu tava com a CV8, né? Deu uma passada lá. Gostei lá da galera. O pessoal ataca bem. Salve. E aí, guri do coque? Como é que tá? Renato Dutra, boa noite aí. É isso aí. Não, tranquilo. Se eu for campeão mundial aí, pode encher meu saco. Nossa, se for campeão... Galera, se a gente for campeão mundial lá... Nossa senhora. Eu já fico por lá, já. Os caras vão querer expulsar a gente lá da arena, meu amigo. Que a gente vai tocar o terror, hein, Mari? Ah, já era, cara. Já era. Galera, vai ter... Galera, vai ter... Nossa, muito BR lá. Nossa senhora. Esse é nível extremo, Adem. Vendo aqui o pessoal. Marinal, eu estou torcendo muito por vocês como ano de treino para o mundial. Estamos treinando bastante, cara. Você está nervoso? Não, eu estou de boa, cara. Estou tranquilo. É, só tem um detalhe, né, galera? Lá é um pouco diferente da Polônia, porque lá tem torcida. Ô, Mari, eu vi o estádio, cabe 16 mil pessoas no estádio, Mari. 16 mil? Cabe, né? Cabe, não sei se vai lotar, Mari. Meu Deus. É muita gente, hein, Mari? Meu, 16 mil. Meu Deus do céu. Estava dando uma olhada lá no estádio, como é que era o esquema. Cara, 16 mil pessoas. Meu. Tomara que a gente jogue todos os dias. Quero jogar todos os dias. Pô, aí vai ser da hora. Aí já era, hein? Nossa. Imagina. Galera. Fortes emoções. Prepara que o evento vai ser da hora mesmo. Vai ser muito top. Verdade. Deixa eu ver aqui. O pessoal está falando aqui. Salve para o Estompa Top Team. Estamos juntos aí. O Sérgio Sato, cara. Na verdade, a gente tem uma programação para ir nos clãs, cara. Não sei se a gente vai ir no seu clã agora. Não sei se a gente vai ir lá no seu clã, não. Ô, meu amigo. Sérgio. Ó, Dom, tu tem que aprender a falar no nível extremo, no bice, passou o carro e doença em alemão. Viu, Dom? Nossa. Aí ferrou, hein, Jairo? Passou o carro, verdade. Passou o carro, pô. O MCS já é acostumado a participar de torneios com torcida. É, é? É, porque lá na França teve evento presencial, né? Os caras já tiveram evento presencial, né, Mari? Verdade. Assim, presencial com torcida, né, tipo assim? Mas isso daí não... Isso daí não me abala muito. Eu vou fazer o de sempre. É isso aí. Salve, André Ribeiro. Boa noite. Como é que tá, meu amigo? Beleza? Ganharam do meu clã? Ganharam lá do tropa, ô, André? Pô, não podia ter ganhado do clã não, pô. Aí, ó. Mas tá, beleza. O importante é participar. É isso aí. Salve, salve pro clã Raptors. Aqui é o Olympia? Esperando aí. Opa, salve aí, o pessoal do Olympia tá no chat aí também. Salve aí, ô, meu amigo. Do Alan, Alan de Pina aí, ó. Tamo junto. Salve, salve. Mas ainda não lembra do Arkins BR? Lembro, sim. Época do Rollo e Vim. Doença em alemão é krankheit. Crankheit. Meu amigo, duvido que eu vou lembrar disso aí na hora. Vou falar é doença. Doença avançada aí do Mario. Acabou e pronto. Já era. Partiu, passou o carro. Vou falar é BR mesmo. Verdade. Boa noite, boa noite. Mario, a sua opinião, você acha que o emocional da gente está preparado pra esse grande evento? Ah, tá sim. Eu vou tentar passar o máximo de tranquilidade. Até porque a pressão maior é do Tribe Gaming do que nossa, né? É, os caras são donos da casa, né? Os caras são donos da casa. Os caras são, teoricamente, os favoritos, que foram os primeiros a se classificar, entendeu? Os caras já têm mais experiência e tal. Cheio de marra, né, Mario? Cheio de marra. Exatamente. A pressão de ganhar é deles, não é nossa, entendeu? Se a gente chegar lá e ganhar, a gente vai estar sendo a zebra da rodada. O bicho papão, né, Mario? Então, exatamente. Então, a gente vai lá pra fazer o nosso melhor e tentar ripar os caras. Se a gente conseguir passar, aí já era. Eu tenho consciência disso. Então, a gente vai ter... Eu acho que eles vão sofrer um pouco mais a pressão do que a gente. Ah, com certeza. Eles vão atacar um pouco mais descontraídos, eu acho. Eu também acho, também acho. Entendeu? E eu prefiro jogar nesse tipo de situação, de ser surpresa. A gente já foi surpresa, assim, quando o Dark Luthers, quando a gente ganhou. E agora vamos ser surpresa de novo. Salve aí, Sérgio Braddock. Tiago Mendonça, boa noite aí. É isso aí. Não, Carlos Roberto, eu não vou levar meus equipamentos não, cara. Lá já tem o equipamento da Supercell, né? Não preciso levar nada. Meu Deus, verdade, hein, Dom? É, vou, vai ser. Equipamento dos sonhos, hein, Mari? Verdade? Meu, caramba. O cara vai vomitar, lá. Boa noite. Salve pro clã Sons of Anarchy. Salve aí, cara. Tamo junto. É isso aí. Mário Joinville vai ser campeão brasileiro? Difícil, né? Tá um nível extremo de desespero. Se eu for campeão, será que o Sérgio vai gritar lá igual na Polônia? É certeza. Só que lá tem a galera, né? Não tem a galera. Lá vai ser. Aí vai ser diferente. Salve pro Acre. E aí, Elvis? Como é que tá, meu amigo Elvis? Boa noite. Você joga no dispositivo de vozes pra vocês? Não, a gente tem um... Eles dão o dispositivo. Só que eu comprei o igual do que eles usam lá. Já pra ficar... Habituado já. Vai ficar de boa. É. E aí, eu já tava querendo comprar, né? Eu até falei. Se eu classificar pra Alemanha, eu vou comprar. Porque daí eu já vou treinando no próprio dispositivo. É igualzinho o que eles usam lá. Que é o iPad Pro 11 polegadas. A tela, né? Aí eu comprei igualzinho. Esse é top, hein? Uhum. Tamo junto, Robson. Tamo junto, cara. Obrigado aí pela moral. Opa, tem ataque, Mário. Tá aqui do Apocalipse, aqui. No Raifran. Vamos ver. Tá fazendo... Ó. Fula a lua e malu, aqui. Meu, cara, que me tá aqui. E eu lembro desse layout, hein? Meu, eu lembro desse layout, cara. Esse layout... Era um layout do Maldou. Se eu não me engano. Era um layout do Maldou que a gente pegou em... Em... Em março ou abril. É muito parecido. Acho que não é o mesmo layout, mas é muito parecido. Pegou na Liga, Mário? Pegou na Liga ou pegou lá na Polônia? Na SL nós pegamos. Ah, na SL? Na SL. Na SL. Ó. Vai suicidar pegando a Queen. Tranquilo. E agora... É o fulalão padrão. Vamos ver como é que vai ser o nível extremo aqui. Ó. Eu já tinha usado o poder da Queen. Pegou a Queen ali. Só que não tem direcionamento nenhum, né? Como é que ele vai dropar aqui? Tá estranho. Não tem direcionamento. A tendência do balãozão morrer, mas vamos ver. Ó. O balãozão abriu pra cá. Ó. Ele já dropou todos os balões. Aqui tá muito estranho. Aqui, vamos ver. Levou um terremoto. Levou um terremoto pra garantir o CV. Congelou o Baby. Acho que não precisava muito ter congelado o Baby, mas... Olha o Guardião. Meu Deus do céu. Olha o Guardião. Ah, meu Deus. Ó, foi. Meu Deus. Tu viu ali? Deu uma acelerada. Ligou o turbo. Ligou o turbo e meteu o louco ali. Ligou o turbo ali, mano. Meu Deus. Ó. Só que aí é o problema. Agora o balão bateu uma certa loucura, ó. Porque tá sem direcionamento nenhum. O que ele deveria ter feito? Ele deveria ter pego a Rainha igual ele pegou, mas depois feito um suicídico drag elétrico. Porque daí o drag elétrico quebrava o setor da base e criava o direcionamento. Entendi. Já matava o Castelo. Entendeu? Isso é interessante. Então, ele poderia ter feito o drop lá por cima e feito o suicídico drag elétrico. Daí o drag elétrico já direcionava uma lateral do layout e ele finalizava. Mas assim, dropar assim na base da loucura. Só se ele tivesse feito um suicídico pegando a Inferno das três horas. Ele quebrava na era e pegava a Inferno e a Rainha. Aí ele criava um pouco mais de direcionamento. Entendeu? Entendi. É isso daí. Ó, tem ataque mais. Vocês mesmos criam sim. São nossos. Originais. A gente faz, testa bastante. Se estiver segurando bem, a gente pega esse layout aí e dá pra utilizar. Ó. Tá fazendo a doença... Essa aqui é a doença normal, né? Se bem que tem um pouco de avanço aqui, porque... Quatro? Quatro terremotos. Quatro terremotos. É pra dizer que... É. É. É avançada, mas não é a... Aquele avanço extremo, né? Um pouco. Ó. Soltou a Queen. Soltou as curadoras. Já tava querendo meter um Pekka Walk monstro aqui, ó. Já tá metendo o Pekka Walk aqui, ó. A curadora direcionou pras Pekkas, hein? É, direcionou pras Pekkas aqui. Ele vai perder todas as curadoras aqui, ó. É. Soltou o Rei. Soltou o Bonde. Ah, perdeu três curadoras. É, não. Uma curadora. Perdeu duas. Perdeu duas. É. Vai usar o poder agora. Agora... Agora eu não entendi. Por que ele tá com um Pulo e quatro terremotos? Né? Ou o cara tem que se decidir. Ou ele usa Pulo ou ele usa terremotos. Entendeu? Os dois, pô. Vai acabar faltando feitiço. Mas vamos ver. Ó, o Baller pega o Inferno de baixo. Pega o Inferno de cima. Ó. Já pegou o Inferno de baixo. Tranquilo. A Rainha deve pegar o Inferno de cima. Dropou mais uma folha aqui embaixo. A curadora tá militando em cima das tropas. Tem o poder da Cunha ainda? Ainda tem o poder da Cunha. Pode ser que ele feche ainda, hein? Eu acho que é PT. Porque a P.E.K.K.A. vai pegar aquela Inferno. Ah, tem muita P.E.K.K.A. junto, Mário. É, tem muita P.E.K.K.A. P.E.K.K.A. P.E.K.A. 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 Agora, a Maria Helena, né, não sei se é um cara ou se é uma mulher, então, a Maria se fecha ainda. A Maria Helena meitou aí, hein? Fecha, não sei se fecha, hein? Será? Usou o poder da Cunha agora, eu acho que fecha assim, se aquela P.E.K.A. tá com bastante vida, PT. Não, tem bastante vida, Mário, tem bastante. É, agora ainda vai vir pro lado esquerdo e vai voltar, meu, nível extremo aqui, hein? A doença lançada. Você já tinha feito uma variação assim, Mário, com quatro terremotos e P.E.K.A.? Com quatro terremotos eu já fiz, só que eu nunca fiz terremoto e pulo, né? Eu acho que não tem tanta função o pulo, porque o próximo momento que ela abriu com o primeiro pulo, poderia ter jogado o terremoto direto. Entendi. Aí já ia abrir um pouco mais. Já economizava o pulo. É, ou talvez eu poderia ter esperado forçar, mas acho que dá pra usar o terremoto direto ali naquele possemento. Ou usar o terremoto primeiro, depois o pulo, talvez, não sei. Acabou funcionando aí. Deu PT. Se deu PT, se deu PT é porque, né, sabe o que tava fazendo. É mulher mesmo, Mário, é mulher mesmo. O Sérgio falou que era do clã dele, ó. A Maria é Maria. Então, parabéns aí pra Maria aí. Parabéns. Top. Pentezaça, hein? Salve, Fabrício. Boa noite. Quero. Mas vocês já estão com alguma lei certa que vai ser usada contra o tribe? Ainda não. Ainda tem um mês ainda pra guerra. Pode mudar muita coisa. Pode aparecer alguma estratégia nova, alguma coisa diferente. Isso daí. Ah, é a líder do Olimpia. Então, parabéns ela aí. Mitou, mitou. Já chegou representando aí. Quem ataca na Bud, na Bud é o Celinho, né, Omari? Na Budwise é o Celinho, não é? Deixa eu ver. Não, não. Quem ataca na Bud, o pessoal tá perguntando no chat. É, é o Celinho. Ah, eu achei que tava na guerra. Não, é a Bud e o Celinho. Joga lá com a gente lá também. É isso aí. Salve, Felipe Henrique. Boa noite aí. Pessoal, deixa like. Deixa like aí. Tem 545 pessoas assistindo a live. Não batemos nem 400 likes. Deixa aquele likezão, que o like ajuda demais, hein? Não esquece. É isso aí. Mario, eu copiei o link que você usou na guerra contra o Tinkerso semana passada e não tô opiando em guerra. Playout... Não lembro qual que eu usei contra o Tinkerso. É, mas é do CV9, né, que ele tá falando? Ou é do CV12? Ah, no CV12... É, no CV9 você não jogou até o Tinkerso. Não, a gente jogou o CV12 contra o Tinkerso, mas não era o principal. Era o segundo time do Tinkerso. A gente ganhou as duas guerras. Ganhamos na... É... A guerra de 30 minutos é de 1 hora. É isso aí. E aí, Cássio Augusto, boa noite. Beleza? Onde olhar as lives que já passou, é só aqui mesmo, meu amigo. É só aqui. Quando encerrar a live, aí o YouTube processa o vídeo e demora um pouquinho pra processar. Às vezes uns 40 minutos, uns 50 minutos. E aí fica liberada a live de novo. Pois é. E aí, Renato Rodrigues, boa noite, cara. Beleza? É isso daí. Mari, aquele leite selinho que o Vang deu mais tarde lá no Polo, vocês já descartaram ou eles estão usando os torneios? Não, se apareceu em live assim, a gente já descarta, porque muita gente copia. É, hoje em dia é difícil. Ô Mari, você notou que de um tempo pra cá, o que mais tá tendo agora é live dessas guias? Pois é, verdade. Ó, live. Falando em live, tem live aí. Tem ataque aí do Matheus, hein? Matheus Bezulli. Meu, os caras meteram um... Um leote de push? Um leote de push aqui. É aí, ó. Meu, nível extremo aqui. Vamos ver. Doido com dois, pressou pra baixo, o cara tá fazendo um full alone aqui. Tá usando uma Valk. Tem que tirar o castelo. Vamos ver. Não vai tirar o castelo? Vai tentar matar direto no drop. Tranquilo. Ah, tá esperando o rei. A rainha pular pra soltar o rei pra... Pra pegar a rainha. Soltou um golinho de gelo, soltou o rei. Beleza. Ó, bastante 10 ali, ó. O castelo era lava e balão. Isso daí vai ajudar também. Usou o poder do rei. Vai limpar aquela... Ó, usou uma Valk junto com o rei, porque poderia ter caveira. Gostei da ideia aqui. Se dropar pela esquerda, iniciando ali as 9 horas, subindo, tem boa chance de fechar. Ó. Foi isso que ele fez, né? É, eu iria ter iniciado... Eu iria ter iniciado com o balão mesmo, soltado o balãozão mais pra direita. Mas aí esse posicionamento aí funciona porque não tem a defesa L ali no balãozão, né? Soltou o guardião. Tem que ir acelerando rapidamente. Dá pra congelar Inferniaga também. Ó, acelerou mais a esquerda. Tranquilo. Congelou. Tem que usar o terremoto. Tem que usar o terremoto no CV, senão o balão acaba abrindo. Aí demorou. Demorou o terremoto no CV aqui. Demorou bastante aqui no terremoto no CV. Mas acho que ainda quebra. Ó, tem dois balões sozinhos lá no CV. É... Aqui é PT quase certo. Tem muito balão, Mario. Esse é o problema de colocar layout de push. Tá demorando bastante no servo da limpeza. Tá demorando bastante no servo da limpeza. Tem que dropar logo. Dropou aqui embaixo. Ô, Madem. Será que vai ser swag cura? Não sei. É... Acho que é swag cura, sim. Dropou o balãozinho pra... Pra extrair a última torre do mago. E já era. Tem dois balões pra limpeza. Dá pra dropar no coletor lá da ponta. Guardou uns servinhos pra... Limpar o... As caveiras. E já era. Aqui já foi PT. É. Tem que tomar cuidado em colocar layout de push. De push não. É que agora o push mudou também. Push e guerra tá... Tá uma loucura. É. Os braços acabam sendo um pouco parecidos. Mas esse daí é o layout que você vê no meio. Já era. PT exasso aí do Matheus, hein? Ó, Mario. Tudo igual, hein? Tudo igual. Vamos ver. Em PT, né? Agora só tem que esperar o ataque agora do pessoal do Olímpia. Mais um ataque pra ver o que que vai dar. Salve aí pro Carlos Eduardo. Salve aí pra Adriele, mãe do JohnplayBR. Salve aí, Jean. Boa noite. A live salvou minha noite. A live salvou minha noite. Tamo junto. Salve aí, Jean. Salve aí pra Adriele também. Rafael Luiz Bianchi. Como é que tá, amigo? Beleza? Salve aí. Salve Massacrator. Watson Steider. Boa noite. É isso daí. Salve Yulken. Como é que tá aí, Yulken? Como criaram o layout e que princípio usam? Ah, tem algumas defesas principais que você tem que defender. Por exemplo, Sandvilla. Não pode ser fácil pegar o Sandvilla. Tem que proteger a águia, proteger os infernos. Esse tipo de... Essas defesas, as bestas também. Esse tipo de defesa tem que tá bem protegida. Entendeu? E as outras, mas no anel externo também, né? A besta um pouco mais centralizada pra evitar quebrar o anel. Porque senão o cara cria direcionamento. E o resto é o padrão. Depois vai fazer o desenho. É... É isso daí. Sempre vem nas lives pra dar uma força. Obrigado, Yulken. Tamo junto. Salve Adilson. Boa noite aí. Um beijo aí pra Alice, filha do... Do Vander. Salve pro Adilson. É... Salve, Mariel. Tô com preguiça de farmar hoje? Não. Tem que farmar, pô. Farmar aí. Salve, salve. Cinco minutos só. Bora. Ataque do Cleiton. Ataque do Cleiton. Ataque do Cleiton aqui. Meu, mas tem dois Cleiton. Tem um Cleiton em cada clandom, hein? Impressão minha. Hum... Eu não vi, não vi. Acabei que não olhei o... O nome da vila, Mari. É verdade. Ah, não, não. É o mesmo Cleiton. Tá certo. É o Cleiton que tomou o PT e ele tá atacando agora, Dom. Eu tô loucaço. Vamos ver. Ó, ele vai fazer uma entrada pra você ver aqui, hein? Aqui eu gostei da opção pra uma entrada pra você ver. A base vai fechar com o Rog. A base tem Mago Fulto, Harqueiro e Canhão level baixo. Então a opção de fechar com o Rog é bom. Tá relativamente fácil de direcionar ali, ó. Direcionou bem. Tá todo mundo ali no meio. Tem um pulo. Tranquilo, vai dropar a folha. Tem um pulo pra acessar a Águia. Ó, tem o Poder Gordião pra ser utilizado. Ó, usou... Ah, porque foi um pouco cedo o Poder Gordião. Talvez ele perca os Bowler na explosão do CV. Ele vai perder os Bowler... Ah, não. Os Bowler acabaram rodando. Tranquilo. A Rainha deve entrar. E eu acho que a Rainha ainda pega a Águia. Ó. Dropou o Veneno. O Rei pegou a Águia. Aqui tem boa chance de CPT. Tem boa chance de CPT. Já tá entrando com os Rogs. Rapaz, soltou Rogs em linha de ano, hein. Ah, meu Deus. Foi uma loucura aqui. Ó. E o Guardião acompanhou os Rogs, ó. Ainda tem o Poder da Queen. Dropou um Maguinho. Ó, o Guardião tá acompanhando os Rogs. O problema é que ele dropou muito Rog junto aqui. O Rog vai ficar rodando do meio e não vai pra aquela inferno de baixo. Ele tem quatro curas. Já usou... Já usou duas. Aqui o Rog... Será que o Rog desce pra inferno? Ah, ele tinha mais... Ah, esses Rog... É, mas esses Rog de baixo ele dropou no desespero. Dropou muito cedo, ó. Ele vai perder todos esses Rogs. Ele deveria ter esperado o grupo de cima vim pra baixo. Pode ser que ele dê feio por causa disso. É, ele... Acho que ele vai dar feio por causa disso. Ele se precipitou muito naqueles Rogs. Os Rogs, né? Os de baixo. Entendeu? Uhum. Ele jogou pra morte, ó. É, aqui é feio. Acho que se ele guarda aquele... Agora ele deveria estar soltando os Rogs de baixo. Pra acompanhar esse grupo maior que tá vindo lá de cima. É. Aqui ele não vai conseguir fechar, não. A ideia da entrada foi boa, mas ele acabou cagando ali no drop de Rogs. Pois, na verdade, ele poderia ter quebrado e quebrou de muro também, né? Acabou usando o carro. Mas... Aqui já era. Aqui vai ser duas. É, o percentual decente, oitenta e... É, oitenta e quatro. Vai pegar lá em cima, tem... Tem mais uma mina lá. Tem o ataque do... Do... Do Bruno. Na Maria Helena. Então, vamos lá. Do Bruno aqui. Aqui é feio também. Aqui vai ser oitenta e quatro por cento. Oitenta e quatro. Quanto que ele fez aqui? Ó, tá. O outro... O Cleiton, ele vai fazer quanto? Vamos ver. É, aqui o Bruno... O Cleiton fez... É, o Bruno vai fazer oitenta e quatro, Mari. O Cleiton vai fazer oitenta e sete. Vai fazer. Talvez até oitenta e oito. Não. É oitenta e sete aqui do Cleiton. Tranquilo. Travou a live? Não, travou a live não, pessoal. Tá de boa a live, hein? Ó, tem ataque... Ah, não, tem não. Pensei que era outro ataque. É. Tá de boa. O percentual tá empatado aqui. Na verdade, o Olympia P tá com um percentual melhor, né? Porque... Era oitenta e sete e um PT. É, oitenta e sete e um PT. Opa! Opa! Odivan, Mari. Vamos ver aqui. Ó. Vamos ver aqui. Tá fazendo a doença avançada aqui, ó. Doença avançada. Duas bruxas. Usou um drag pra direcionar, ó. O drag elétrico. Usou o drag elétrico numa ponta. Gostei. Tá usando o guardião na outra ponta, né? Ó. O guardião tá apanhando o morteiro. Eu acho que esse drag elétrico limita, porque ele deve lim... Ah, não. Ele não tá irritando. Tá fazendo o Warden Walk aqui. Vai entrar com o carro meio atravessado. Vai fazer um Drift? É. Ah, mas ele tá fazendo o Warden Walk aqui, ó. É doença avançada com o Warden Walk aqui, ó. Em vista extrema aqui. Pode ser que dê bom. Ele vai entrar com o carro, ó. Ó. Percei que o guardião não segue o carro, então ele já tá... Ó. Gostei aqui. Ó. A entrada foi muito bem executada, ó. Funilamento com o drag elétrico. O Warden Walk, o Bond tá entrando. Gostei aqui. Foi muito bem executada essa entrada, hein? Limpou a lateral. De boa. Dropou a primeira fúria. Ele pode usar o poder do guardião, talvez, pra proteger o carro. O Bond vai forçar. Usou o poder do guardião pra proteger, realmente. Ah, se bem que o carro... Ele já tinha aberto, né? Agora ele teria que entrar... É. Tem que entrar um pouco mais... Mais rápido com os Batek por baixo. Vamos ver. Vai pegar o CVM aqui de lado. Ele vai pegar todas as torres do Mago lá de cima. Só tem mais um Mago. E aquela... Inferno ali, não. Ele consegue congelar Inferno e Mago. Ó. Desarmou o Tornado. Aqui tem boa chance de CPT aqui. Do... Do Ivan. Se ele entrar bem com os Batek, ele consegue fechar. Ó. Tem o poder da Queen, Omari. E as Criadoras também pegando, Omari. E as Criadoras também pegando, Omari. As Criadoras também pegando. Aqui... Aqui tem boa chance de ele fechar a PT. Ah, mas... Ah, mas ele cagou no Bate. Ó. Mas ele tá de... De nubice. Devia ter usado o Bate correndo desde aqui por baixo. Hmm. Devia ter usado... Ó. Devia ter usado o Bate correndo. Ele vinha assim. Ele vinha de baixo pra cima. É. Exatamente. Iniciando na defesa aérea por quê? Porque se tu solta o Bate correndo, dá tempo do Bate spawnar. Hum. Aí fica uma... Fica uma porrada de Bate vindo. Quando o Bate chega na Inferno, tem 500 milhões de Bates. Se tu dropa o Bate sem fúria na Inferno, fica muita defesa lateral irritando, tu perde um certo tempo. Entendi. Mas acho que... É. Mas eu acho que é PT mesmo assim. Se não for PT, é feio time. É. Tem bastante peca lá em cima, né, Mari? É. Pode ser que seja... Eu acho que é feio time. Eu acho que se ele dropa bem o Bate, ele teria dado PT. Ó. Vai ser 90 e pouco aqui. Aquela torrequeira vai ficar de pé lá em cima. Aquela torrequeira fica de pé porque a peca não... Ah, vai ficar, vai ficar. Não consegue bater. Já era. Mari, tem ataque live rolando aqui. Aqui a gente sabe que vai dar... Bom, vai pegar um percentual alto, né? Vamos ver. Ah, só tem um ataque, Mari, pra gente mostrar. Ataque do Raifran. Conseguiu entrar aí no ataque? É o 3 no 1. Coloquei aqui. Beleza. Bora ver, bora ver. Aqui é feio, aqui é feio. Ele tem. Ele tem mais um gelo? Não. Tem 3 drag, hein? É, tem mais um gelo. Pode ser. Ele congelou cedo. Não devia ter congelado. Não devia ter congelado porque o balãozão, ele não toma dano. Agora ele devia ter congelado porque agora o balão vai ser ripado pela inferna pela torre do Magro. Errou o gelo. Segurasse um pouquinho mais, hein? É. Olha, Mari, mas eu acho que ele ainda vai imitar, hein? Pode ser que ele jogou... Não, não. Não, Mari já é. Porque ele devia ter deixado o balãozão aberto e congelado depois que o balãozão abrir. Porque daí o balão vai ser ripado, entendeu? Ia dar um pouco mais de condição. É, verdade. Salve aí, Patolino. 85. Aqui foi 12 e 11. Essa guerra foi extremo. 12 e 11, Mari. Teve um PT do K. Jonathan. Vamos ver aqui. Vamos ver o ataque dele, então. Vamos lá. PT João 1 aqui, vamos ver. Vamos lá. Comecei aqui... Tá com... 2 e 37, Mari. 2 e 37. 2 e 34, 33. Tranquilo. Beleza. Fez um fulalum aqui, ó. Fulalum... Não, foi um suicídico drag clone. Tá vendo aí? Tô vendo, tô vendo. Soltou um baby dragon. Soltou ali. Soltou o casal pra correr pela lateral. O baby dragon limpou o morteiro. Junto com o rei. Tranquilo. É, o rei... Acho que a ideia dele é do rei limpar essa lateral. Tem um terremoto pra você ver. Ele quer pegar a Queen Inferno ali, né? Quer pegar a Queen Inferno. Até que tranquilo. Acho que ele quer usar a rainha pra pegar a defesa aérea da lateral direita. Ó. Ele não usou a rainha porque poderia ser que a rainha viesse pro lado esquerdo e tirasse o... O lava. Tirasse o lava. Então eu gostei. Essa também. Aqui já vai pegar, ó. Vai dropar o balãozão ali. Não tem efeito do dispersor. Tem uma defesa aérea irritando. Ó. Aqui, ó. Ele tem que dropar rápido. Por quê? Porque tem uma defesa aérea na lateral esquerda que tá irritando. Tende a irritar o drag. Entendeu? Entendi. Aqui é uma situação que dá pra fazer o drop rápido. Ó. Entendeu? Ele congelou. Ele congelou. Ó. Exatamente. Ele começou o drop rápido. É. Ele fez certinho. Foi bem executado aqui. Tipo, ele já fez o suicide, Omar. E já saiu dropando. É. Ele já saiu dropando porque aquela defesa aérea na lateral esquerda iria irritar o suicide dele. Entendi. Então ele consegue limpar aquele posicionamento dropando rapidamente, ó. Usou bem o poder de guardião. Protegeu do CV e do hit da águia. E agora já era. Ó. Ele nem pisou do terremoto. Ó. Acelerou na águia. Quebrou a águia. Congelou a inferno junto com a defesa aérea. E já era. Tem mais uma aceleração. Demorou um pouco só pra dropar os servos. Poderia ter dropado já. E o guardião ficou com... Meu, olha só. Nível sistema de guardião aqui, hein. Ficou com drag elétrico. Ficou com drag elétrico. Vê só. Uma doença aqui, hein. Aqui ficou puxado no final por causa disso aí, ó. O guardião deu uma zoada. Mas ele PTzou. Então, PT top do Kajonatan aí. Foi bem executado. Tanto o suicide, o fato de ele dropar rapidamente pra proteger o drag da defesa aérea que tava ali na lateral esquerda. Que ia hitar, né. Gostei. Salve Caetano. Boa noite aí. Olha o Caetano aí, Mário. Salve aí pro Caetano. É isso aí. Vamos ver. Mário, agora o pessoal do CNB ganhou. Uma estrela de diferença. Ganhou. É. Foi uma guerra terça aqui. Doze em onze. A gente mostrou todos os PTz que já teve aí, né. A gente mostrou o primeiro do Matheus também que chegou a mostrar. E mostramos também o PT da Maria Helena. Exatamente. Bora pro próximo clã agora, Mário. Deixa eu ver qual que é o clã aqui que a Gabi já mandou aqui. A gente vai lá pro Debochados, Mário. Debochados é o clã. Deixa eu achar ele aqui. Vamos ver. Debochados. Então, doze em onze e guerra nível extremo aqui. Deixa eu ver aqui. Debochados. Cadê? Salve Rei Diego. Boa noite, cara. Beleza? Salve, salve aí. Esse aqui é o da Campeão 3, né. Debochados. Isso. A tag começa com G. G, 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 J, J. Beleza. Vamos lá. Tô aí já, tô aí. Vamos ver aqui a guerra. Ó, tá rolando já. 24 minutos pra acabar. Debochados contra o Darkness. Galera, se você chegou na live agora e ainda não é inscrito no canal, não perde tempo. Já se inscreve. Deixa eu ver quantos inscritos faltava pra bater 19 mil inscritos, galera. Deixa eu ver. Falta sete inscritos. Apenas sete inscritos aí pra gente bater 19k. É isso daí. Bora 19k. Estamos esperando aqui os ataques. Falta 23 minutos e pouco. Tranquilo. Salve aí Chico Bento. Boa noite. Tem mais clã, Dom? A Devaldo, hoje... Hoje eu acho que somente esse aqui. Acho que a gente encerra a live aqui nesse clã. Ô, A Devaldo. Se não me engano. Isso aí. Deixa eu ver aqui que eu tenho a... É, acho que é o último. É o último, né, Omari? É o último, é o último, sim. É o último. É o último. Isso, pessoal. Aí a próxima live vai ser no sábado, vai ser o X10 do Premiere. Acho que amanhã também tem a live, né, Mari? Amanhã você também tem, não tem? Com o Doug? Sim. E amanhã também, né? Deixa eu ver aqui. Não, não joga o Free Fire, ô Fernando, meu xará. Não joga o Free Fire, cara. Ouvi dizer que o Berna joga Free Fire. É verdade, Mari? Sim, joga. Mano bis. Deixa eu ver aqui. É, falta 22 minutos para acabar. O pessoal ainda estava analisando, mas já marcaram um monte de vila aqui. Vamos ver quem é que vai passar disso daí. Ó, tem um Bernal Clash of Clans ali, mas acho que não é o Berna não, hein? Acho que essa conta é fake, hein? Não é do Berna não, né? Essa conta aí? Deixa eu ver aqui. Você sabe, Mari, se essa conta é do Berna mesmo? É, eu acho que é ele aqui, porque tem uns PT dele aqui, ó. É, então... É pior que ele mesmo. É ele mesmo? Meu... É ele mesmo. Meu Deus do céu. É ele? Meu... Que viadagem. Ele falou que é mentira, que ele não joga... Ele não joga Free Fire, não, ó. Não, joga assim. Não joga assim? É, boa. Joga. Meu amigo Chará, Fernando aí, ó. Manda pra mim, cara. É... Manda mensagem pra mim lá no Discord, cara. No meu privado no Discord. É mais fácil, cara. Bola de Silvia. Tiramos o Imortal BR. Olha o Denilson aí. Ai, cara, olha só. Nem vou falar nada. Sim. Isso aí. Qual a formação do time pro campeonato na Alemanha? O Alan perguntou. É o mesmo time, né, Mari? Não tem diferença. Ou vai mudar o game, Mari? Não vai mudar, não, né? É, por enquanto, não. Mari, tem ataque live. O que que eu vou fazer até o campeonato? Ainda tô analisando. É... Ataque do Xande BR no Duffman. Vamos ver aqui. Olha o que peca com vinte e quatro Bowlers. Vinte e quatro Bowlers. Meu Deus. Olha... Parece o Victor Almeida, hein? Não digo nada. O Victor Almeida que gosta de atacar com vinte e pouco Bowlers. Vinte e quatro... Ai, meu Deus. Será que é o Victor Almeida nessa conta? Será que é? Pode ser? É, pode ser. Vamos ver. Tá entrando... Olha o tanto... Ó, tá vindo, hein? Olha o bonde vindo, hein? Olha o bonde vindo, hein? Olha o bonde vindo, hein? Olha o vinte e quatro Bowlers rodando. Caramba. Ai, meu Deus, cara. Ai, meu Deus, cara. Ai, não tem. Eu vim aqui, olha ali. Pô, ele jogou um pulo ali. Ah, não, Dom. O que que o cara tá acontecendo aqui? Acho que vai entrar no pulo. Olha, foi um pulo. Entrou, entrou, entrou. Meu, entrou, entrou. Bora, bora, bora. Vamos, bora. O bonde dos Azul foi lá, Mário. O bonde dos Azul foi lá. Olha lá. Olha lá. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Olha ali. Me tá, hein? Ai, meu Deus. A Queen tá viva. Será que... Olha, eu não digo nada. Isso daí não vai ser. Ah, não, mas a Queen vai morrer agora. Ah. O guardião, a estátua do guardião tem um... É muito forte, né? O hit dela é muito forte. Né, pois é. Meu Deus. É. O hit do guardião tem 200 e pouco. É. 74... 74% aí foi o ataque do Xande. É, até que conseguiu. Meu, foram sinais fortes aqui. Eu achei que ele não ia conseguir garantir duas. Se não levasse aquele pulinho ali, já era. Ainda bem. Meu Deus. Uma loucura aqui. É, foi 74, né? A porcentagem foi... Foi média. 74, 74. 74. É, Adervaldo, Dom, tá rolando outro campeonato hoje que não tá passando ao vivo. Não, tá rolando outras guerras que não tá passando ao vivo sim, o Adervaldo. Tá sim. E aí, JV777, salve aí pra você. Salve, salve. Josimara, o que eu preciso pra entrar no clã de vocês? Cara, o meu clã não tá recrutando. E o Mário também, bem provável que não tá recrutando lá no INTZ. Tem que ver se alguém vai ter algum clã aí. Bora. Mário, pode esperar alguma surpresa em sua estratégia de ataque mundial? Ah, certeza, né? Se ficar fazendo o de sempre, não vai conseguir ganhar, porque o pessoal vai se defender. Todo mundo vai tentar inovar, fazer alguma coisa diferente, pra conseguir surpreender. Então, Mário, vai e-safe ou vai pra PTzar? Ah, tem que ir pra PT. Não tem muito como ficar e-safe lá. Não tem como, né? Não, já era. Obrigado, Henrique Gonçalves. Obrigado pelo like, cara. Tamo junto. É isso aí. Salve, Isaac. Boa noite também pra você, Isaac. Salve, salve. Dom, qual foi a reação da sua família quando tu falou que ia pra Alemanha? Ah, minha esposa gostou, né, cara? Ficou feliz, mas ao mesmo tempo depois ficou um pouco triste porque não dá pra levar acompanhante, né? Infelizmente, ela não vai poder ir, então... Mas ela gostou, apoiou pra caramba. Minha mãe também gostou. Tu já tinha viajado pra Europa, Dom? Não, nunca fui pra Europa, nunca fui. Ah, top. Eu fui lá pra Polônia, mas pra Alemanha eu nunca estive. Eu sempre quis conhecer a Alemanha por dentro, né? Eu estive só lá no aeroporto. Só no aeroporto, né? Eu estive na Alemanha. É, só no aeroporto eu estive. Ó, Mário, tem ataque. Dentro, no país mesmo, eu não estive. Ó, ataque do Bruno. 0,7, 0,1. Vai ser top, vai ser top. Ó, meu Deus! 24 bolas de novo, Dom! Que isso? Ó, o pessoal gosta, hein, Omar, desse tipo de ataque, hein? Será que é uma estratégia nova? Será que o Vitor Almeida atacando em 5 contas? Pode ser? Vamos ver aqui. Ó. Ó, mas aqui o direcionamento tá bem melhor, vamos ver. Aqui tá melhor o direcionamento. É, aqui o... Esperou o carro abrir, né, Mário? O muro. Exatamente. Aqui o direcionamento tá bem melhor que tá todo mundo lá no meio aqui, ó. Agora gera. Agora o bonde tá... Tá entrando loucaço, ó. O bonde tá entrando, ó. Nv extremo aqui, ó. 24 baller. Olha só. Ó, não digo nada se isso aqui não vai ser PT, hein? Curou o baller ali. Olha o tanto de baller que tem ali. Ó, usou o poder guardião. Ah, o problema é que muito baller abriu o CV aqui. Tem muito baller abriu o CV. A rainha veio. Será que ela pega o CV? Tem P.E.K.K.A. ali. Dropou mais uma fúria. Uma loucura aqui. Pegou, pegou o CV, Mário. Pegou. Pegou, pegou. Mas acho que não pega... Acho que não pega inferno aqui. Acho que não pega inferno. As curadoras lá em cima, Mário, imitando naquele grupo de baller lá. Olha só. Pois é. Pois é. É, mas acho que não fecha por causa que tem inferno aqui. Não, não, não. Tem duas inferno de pé. Verdade, tem duas ainda. É, não vai conseguir fechar. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver a porcentagem aqui, né? 5 milhões de baller junto. Uma loucura. Aqui vai pegar um 74% aí, eu acho, hein? As curadoras estão dando condição para os ballers ali, ó. É. Vai ser até um porcentagem razoável. Tranquilo. Balonte André Maia, seja bem-vindo à live aí, cara. E aí, VR Gamer? Pois é. Salve. Marinal de onde surgiu esse nick? Ah, o nick é das antigas já, de quando eu era criança. Eu uso, sei lá, uns 15 anos já. Mais ainda. 20 anos. Ó, o Bruno falou, Supremacy vai ser ripado porque usou uma vila não escrita contra a União Soviética. Ah. Meu, aí não dá, hein? Aí já era, hein? É. Aí é uma lumbice. Pois é, é, acabaram se confundindo. Usaram uma vila não escrita. Beleza, deixa eu ver aqui. Ó, 85% aí do ataque do Bruno. Nenhum ataque ainda do Darkness, do Debochados, aliás. Estamos esperando, é. Falta 12 minutos, vamos ver. 24 bolas, difícil de controlar os feitos. Sim, sim. Esse é um problema. E o Baller morre pra bomba gigante também, né? É melhor o Peca. Peca tá mais forte nesse meta atual. Valeu, Givaldo. Tamo junto, cara. Obrigado aí pelas felicitações. Salve, Natan. Opa. Ó, ó. Tá rolando um ataque aqui, do FX no Bruno. Vamos ver. Ó, tá fazendo um suicide drag clone aqui, ó. Vamos ver se vai dar bom. Tá suicidando lá em cima aqui. Vai pegar todo aquele posicionamento. Quer pegar as duas aéreas, muito provavelmente, ó. Soltou um maguinho pra limpar aquela defesa aérea. Eu gostei do posicionamento. A gente deve subir. Maguinho mitou, hein, Magu? Ah, não. Ela desceu aqui, ela desceu. Ela subiu agora. Tranquilo. Ela vai pegar o Mago. Meu, ele vai pegar a Queen aqui, ó. Não pegou. Ah, ele demorou no poder. Demorou. Manubice aqui, hein. Manubice aqui, hein. Se ele usa o poder, ele pegava a Queen. Mas o suicide pode ser que dê bom. É, os dois pessoas estão pra... Os dois drag elétricos. Tá apontando pra outro lado? Exatamente, ó. Dropou veneno. Dropou veneno um pouco cedo aqui. Poderia ter segurado, porque se sair dano desse castelo, vai encher o saco. Tá demorando... Tá segurando a fúria também. A gente vai dropar a fúria agora. Tranquilo. Ó, pegou a Queen. Vamos ver o que tem no castelo. É lava e balão, hein. Pode ser que dê bom aqui. Ih, ele... Errou o clone. Quase... Ele errou o clone, eu acho, hein. Errou o clone. Ele... Ele errou o clone, cara. Meu Deus. Errou o clone, hein. Capaz de não pegar a águia, hein, Mari. Ele não vai pegar, não. Ele não vai pegar, não. Não vai, não. Ele... Congelou. Aqui ele vai ter que dropar pelo CV, eu acho. Bom, talvez... Talvez ele ainda feche... Não, ele... Não, ele tá dropando por cima. Não sei se isso aí é muito bom, porque ele tem pouco... Pouco feitiço pro drop. É, pouco lava e balão pro drop. O drop pode ser que abra da águia e não venha pro CV. Ele tá arriscando aqui. Tá arriscando. Congelou. Tá demorando o guardião. Tem que dropar o guardião logo. Dropou agora. Tá meio estranho aqui. Será que ele consegue fechar? Tá bem arriscado isso aí que ele tá fazendo. Conseguiu quebrar a águia. Quebrou a águia. Quebrou a águia. Eu acho que... Aqui... Acho que vai ser uma estrela aqui, hein. Boa chance de ser uma estrela. Ele tem que usar o poder do guardião logo, antes que o balão... Isso, acabou usando. É, acho que aqui vai ser uma estrela aqui. É... Aqui é uma estrela, sim. Ah, a gente pensou... Ó, a gente pensou não. O tornado chateou, hein. E tem o tornado e devia ter dropado por baixo. Porque ele usou... Fez um suicide com muito... É... Com muito... Com muito drag elétrico. É... Aqui vai ser uma estrela. Ele acabou arriscando. Dropando por cima. Mas acho que por baixo era um pouco mais... Mais safe. Porque a entrada dele deu errado, né. Quando a entrada dele deu errado, ele deveria ter... E garantido... Garantido duas, né, Mario? Devia ter modificado o plano original. Ele errou o clone também, né. Que aí piorou mais ainda. É, o problema foi que ele... Ele... Ele perdeu a... O... O... A Queen. E... Ele acabou errando o clone. É o nervosismo, né. É... Pode ser. Pode ser. Pode ser que ele ficou nervoso. Pode ser. Mas ali faltou ali, entendeu. Ele deveria ter dropado por baixo, realmente. É... Porque ele pegou o dispersor, né. Como... Como ele pegou os dois dispersor, tanto por baixo quanto por cima não ia... Não ia... Não ia afetar muito, né. É... Não ia afetar muito. Vamos ver. Agora vamos ver. Oitenta e oito por cento, hein. O percentual foi alto, mas... Essa uma estrela vai custar... Custar caro. Agora tem que... Tem que petezar. Tem que petezar uma vila aí. Vamos ver. Exatamente. E a porcentagem do Darkness não tá tão boa, né. Não, não tá boa. Tá mais ou menos. Pode ser que... Consiga. Esperamos os próximos ataques. Falta pouco tempo pra acabar. Deixa eu ver quanto tempo aqui. Falta oito minutos. Oito minutos. Oito minutinhos. Pois é. Opa! Ataque aí. Tá rolando o ataque do S. Alves no Hungria. Vamos ver. Agora, ó. Diminuíram um pouco. Agora é quatorze só. Ah! Ó esse... É. Agora tá fazendo um walk e peca, Mari. Fazendo um walk. Ele tá querendo entrar com o carro meio atravessado aqui no CV. Será que vai dar bom? Fazendo um Drift. É. O carro tá fazendo um Drift aqui. Será que a Rainha sobe? Acho que aqui... A Rainha sobe pra irritar o Lava, ó. A Rainha subiu. Aqui a Rainha subiu. Já usou o Poder da Queen. É. Já usou o Poder da Queen. Ah! Demorou no Poder do Guardião. Perdeu todos os Bowlers aqui. Acabou demorando o Poder do Guardião. É. Vamos ver aqui. Tem mais uma Furia pra dropar. Ele acabou... Ó, ele já tá entrando com os Bates. Acabou errando um pouco o posicionamento dos Bates. Vamos ver se... Ele vai ter que congelar o Inferno e o Mago de novo. Demorou no gelo. Demorou. Demorou no gelo. Congelou agora. Demorou bastante no gelo. Ah! Perdeu todos os Bates, Omari. É. Aqui não vai ser PT, não. Aqui não vai ser PT. Vai ser duas estrelas. Vamos ver se tá rolando... Tinha... Tava rolando algum outro ataque ou impressão minha? Não, eu acho que não vi... Não piscou o mapa, não. Acho que não tá, não. Não. É esse só. É esse só. Aqui vai ser duas estrelas. Talvez ele fechasse PT, se tivesse tido uma melhor execução. E tivesse usado o poder do Guardião um pouco antes, hein, Mari? Perdeu muito o Bowler. Ele perdeu muito o Bowler e demorou no posicionamento do gelo. Demorou pra congelar. 54. Ó, percentual bem baixo agora, hein? Vamos ver. É, 54. Agora eles tão meio que dependendo do Debochados não dar PT. Porque se o Debochados e o PT já é espaço, já dá porcentagem. Ô, Mari, vamos ver o ataque do pessoal do Debochados? Hungria. O ataque do Hungria. Então, vamos lá. O Hungria tá atacando aqui, vamos ver. Tá fazendo uma entrada fechando com o Hogs. Vamos ver se vai dar bom. Soltou uma P.E.K.A. Soltou tropa pra direcionar. Soltou um golem de gelo. Tranquilo. P.E.K.A. tá entrando junto. Soltou o carro meio atravessado. Tem um pulo também. A ideia dele é pegar o casal, pegar a Águia e CV, né? Dois golem de gelo? É, dois golem de gelo. Ó, dropou a Fúria já. Aqui, não sei se a rainha entra. Demorou no rei também. Pode ser que o rei não entre aqui. Será que a rainha entra? É, eu acho que a rainha vai ser... Ela foi atraída pelo lado. Demorou no baller também. Demorou, demorou no baller. Demorou no baller. É. Mas aqui talvez ele ainda consiga fechar. O rei acabou rodando, mas o rei vai pegar todas as teslas aqui, hein? A Queen vai voltar? Deixa eu ver. Ela vem, ela vem, ela vem. Vai, vai. Ela vem, ela vai pegar o CV. Ele pegou a Queen do cara, acho que já pegou. Olha, isso aqui... Ah não, não chegou a pegar a Queen. A Queen tá lá no meio. É, ele acabou errando um pouco o timing ali. Mas ele já pegou todas as teslas. É, o problema é que a Queen do cara tá viva, né? Infelizmente. E não levou o scale? Exatamente. É, ali tá meio estranho ali. Ali tem que ter um timing muito bom pra conseguir colocar todo mundo ali dentro do compartimento do CV. Vai pegar duas aqui, Mário, mas não arrisque, hein? É, mas ele pega duas aqui. Ele pegou duas. O problema ali é que entrar naquele procedimento que ele entrou é muito difícil. Tem que ter um timing monstro. Ó, tá rolando a live, Mário. Demorou um pouco no baller e acabou rodando. Vamos pegar um ataque de quem é agora? Ah, aqui do DG Santos. DG Santos, vamos ver aqui. DG Santos. Drag bate, ó. Drag bate. Vamos ver por onde que ele vai entrar. Drag bate geralmente se entra pelo CV, né? A grande maioria das vezes. Tem três tois do mago no CV. Pode ser que dê bom. Gostei aqui. Tem três tois do mago no CV. Tem um bom posicionamento. Ele pode usar o casal pra correr das nove às seis horas. É uma ideia decente. Ó, soltou o rei pra descer aqui, tranquilo. Ele vai limpar a frente do CV. A Queen pega aquele ataque a L. Pegar os mago. Pega a L. Ele vai limpar os... Na verdade, a Queen pega duas L's aqui. Aqui a Queen pega duas L's. Ó. Aqui a Queen vai bater. Ele vai spamar o drag no CV direto. Provavelmente o bat ele vai entrar aqui pela direita, né? É por onde eu entraria. Lá as três mais ou menos, Omari? As três? É, as três horas. Limpando aquela inferno ali. Porque ali não tem praticamente nenhum dano em área. Ah, mas... Não, eu não gostei do que ele fez aqui. Não, aqui tá estranho aqui. Não, não. Aqui... Ele não devia ter feito isso daí, não. Ainda perdeu o poder da Queen, Omari. Perdeu o poder da Queen. Não, não. A Queen chegou a usar, mas... Ele tá usando o bat sem fúria. É, ele usou o bat sem fúria ali. Não devia ter feito isso daí. Ele deveria ter... O que ele deveria ter feito? Ele deveria ter entupido de drag no CV e usado o bat as três horas. Pra limpar o bat correndo das três horas vindo até a parte de baixo. Entendi. Aí ele dava PT. Entendeu? Ele deveria ter soltado o bat com gelo lá. Entendeu? Ali onde ele soltou. É meio estranho. Aí apareceu a Tesla e ripou, né? Mas aqui ele vai conseguir garantir duas. É, tem um balãozão ainda pro X1. Se fosse o caso, né? Se precisasse. É. Verdade. Usou o poder... Não, aqui ele garante duas. Aquele garante duas. Ele não vai conseguir fechar porque ele já usou o bat. Deixa eu ver se ele tem... Tá rolando mais ataque, Dom. Tá, então vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá ver. Ataque do Desert Storm, no Edu Debochado. Isso. Vamos lá, vamos ver esse ataque. Ó, deram um PT aí, Mario. O pessoal do Darkness deu um PT, hein? Deu um PT. E eu acho que veio uma vida com... Que foi do PTzada. É, e esse aqui vai ser duas estrelas também. Vai ser meio chorado aqui. Parece que é o mesmo layout, Mari. Olha só. Daquele outro... Olha só. Duas infernos na lateral, ó. Bem parecido. Veja esse layout? Verdade? Parecido com o layout, sim. Deixa eu ver aqui. É o layout do Edu Debochado, né? Uhum. Verdade. Ó, aqui vai pegar... Tem poder da Queen ainda. E segurou aqui, é. Aqui vai... A porcentagem... Não. Aqui não vai ser PT. Aqui não vai, não. Vamos ver. Tem um ataque do... Tem mais um ataque pra acontecer. Tá rolando ainda? Não, não, não. Não, não. Não tá rolando ainda. Ah, teve... Teve um PT em cima do DG Santos que eu tinha falado. O Edu... O Edu Debochado. Será que tá... Tá acabando o ataque dele? Deixa eu ver. Entrei no ataque agora. Mari, entrei no ataque do Edu Debochado. Tenho mais um pouquinho de... Ó, começou o ataque. Ó, começou o ataque agora. Então bora lá. Ataque do Duffman. Desert Storm. Vamos ver aqui. Vai entrar... Um Hulk Hogan aqui. Vamos ver. Hulk Hogan. Essa base só tem duas Inferno ou impressão minha? Só tem duas, Mari. Não atualizou o layout, Mari. O cara não atualizou o layout aqui. Vamos ver. E ó, Inferno 5 ainda, hein? Duas Inferno 5. Exatamente. Vai fazer um Hulk lá por cima. Ele vai entrar aqui... Nesse posicionamento. Vamos ver. Soltou o carro. Beleza. Batei aqui. Tá tudo de boa. Tem que dropar a Queen. Tem que esperar a Queen tomar dano pra soltar as curadoras. Vamos ver. Ó, soltou um balãozinho teste. Beleza. Dropou as curadoras agora. Castelo é o que? Lave o balão. O problema é que tem muita besta ali, ó. Irritando. Mas ele conseguiu... Ah, ele quebrou o muro ali. Conseguiu quebrar o muro. Ele pegou a primeira besta. Beleza. Ele tem um pulo também. O pulo acho que pra dar acesso até a Águia, né? Será que... Meu, esse golinho de giro tá gritando. Dropou só agora a primeira fúria. Tranquilo. O veneno foi muito bem posicionado. Pegou todos os lava pups. Ele só tem duas fúrias, né? O que é meio estranho. Porque ele tá entrando direto em três bestas. Deveria ter mais uma fúria, eu acho. Mas já vai ter que dropar a próxima agora. Tranquilo. Ou pelo menos um gelo, né Mari? É, aqui eu acho que ele vai ter que usar poder. Não. Segurou o poder. Segurou bem o poder. O carro acabou quebrando aqui. Ele tem que dropar alguns rogues lá naquela defesa área. Senão ele vai perder todas as curadoras aqui. Ah, vai perder. É, já tá perdendo todas aqui. Dropou o pulo. Ele demorou muito pra dropar o rogues ali naquela defesa área. Ó, ele vai pegar o rei agora e acho que vai entrar com o rogues aqui por baixo, né? Ô Mari, ele não levou terremoto, hein? É, mas acho que ele ativa. Se ele dropar rapidamente os magos, ele consegue ativar. Tem que dropar rápido os magos aqui. Tem que dropar rápido os magos. Tá demorando muito pra dropar os magos, porque ele tem que pegar 50%. É, aqui vai ser uma estrela aqui, hein? Vai ser uma estrela aqui, porque o rogues não vem pra você ver. O rogues já abriu aqui. Aqui é uma estrela, sim. Ah, voltou. Voltou com um grupo. Não, não. Ele vai abrir aqui. É, aqui já era. Aqui vai ser uma estrela. Ele deveria ter dropado o mago mais rápido. Porque daí dava tempo dele chegar ativar o CV. De todos os rogues que estavam indo lá na águia, voltar pro CV, né? É, exatamente. Aí o CV já tá ativado. O rogues tem que tomar cuidado por causa disso. É. É, pessoal. Deu ruim aqui o ataque dos debochados, hein? É, verdade. Faltou um pouco mais de agilidade. Talvez ele poderia ter dropado o mago antes. Ou ter deixado alguma tropinha pra ir fazendo aquele 50%. Mário. 11 a 8. O pessoal do Darkness ganhou. O pessoal do Darkness passou do debochados aqui. Ó, e teve o PT. Vamos ver o PT do 2 no 2 aqui. Vamos ver o PT. Vamos ver. Vamos lá. O PT do Chief Will. Deixa eu começar aqui. O cara fez a... Meu, olha só que doença. Usou Morcego, Skell. 35 rogues. 35 rogues. Meu, foi uma doença aqui, hein? Vamos ver como é que ele executou essa... Tá 2 e 2 aqui, Mário. 2 e 1, 2. 1 e 59. Meu. O cara mitou aqui, hein? Meu. O cara é monstro. Olha só o tanto de coisa diferente que ele usou. Levou muita tropa diferente. Esse eu fiquei curioso, hein? Fez uma entrada com o carro ali pelo CV. Soltou o rei. Soltou a rainha. A rainha... Olha só. A rainha acabou subindo, ó. Ó. O rei acabou voltando. Olha... Meu. Uma loucura aqui, hein? O rei tá doido, Mário. O rei ficou doido. Pois é. Ó. E o rei voltou. Ele vai pegar o CV. Mas como é que... Mas por que ele levou Skell se ele... Eu não tô entendendo. Por que ele levou Skell se ele ia pegar a rainha na entrada? Ele poderia ter levado uma fúria pra essa entrada ao invés de 2 Skell, né? Será que ele usou pra limpeza o Skell, ou Mário? Não sei. Mas ele tá com 4 morcego aqui, ó. 4 morcego. Saiu metendo... Ó. Usou o Hog com o morcego junto. Olha ali. Meu Deus. Uma doença avançada. É diferente esse ataque do Chief Will, hein? Ó. E jogou o Skell junto na Inferno. Curou o zopodere guardião. Meu Deus. Olha ali. Que loucura. Meu Deus, Dom. O que que é isso que tá acontecendo aqui? Vai até travar. Vai até travar o dano de tropa que tem, Mário. Tem Hog, tem morcego, tem tudo. Viu? Nível extremo aqui, hein? Olha só. Hog com morcego, 2 Skell, gelo. Poder do guardião, cura. Meu Deus. A doença aqui, hein? Ó. E sobrou o Skell ainda, hein? Olha o tanto de Skell lá. P.E.K.K.A. tá vivo ainda. P.E.K.K.A. tá vivo ainda. P.E.K.A. 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 Ю finding. Com bate, com Skell, esse foi diferenciado esse ataque, hein? Esse foi... Esse foi. Meu, cara, usou tudo aqui." Usou todos os feitiços, as tropas, tudo. Foi nível extremo. Novo meta. Ó. Rodriguez falou. É novo meta. Pois é. Ó, o pessoal do Darkness parabéns aí. Passou a do Debochados. 8 pra do Debochados e 11 pro pessoal. É... Passaram. Então, 11h08. É isso daí, galera. Isso aí. Tranquilo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É isso aí. Fechou nessa... Hoje fechou, né, Mari? Primeiro dia do torneio, hein, galera? Primeiro dia, cheio e cinco, hein? Primeiro dia. Então, salve aí, galera, pra todo mundo que acompanhou. Eu vou participar de uma live com o Bruno Clash também, hoje ainda. Ah, hoje ainda? Mais tarde. 11h30. Quem quiser lá acompanhar lá com o Bruno Clash. Só colar, pessoal. É isso aí. É, exatamente. Eu vou comer alguma coisa, tomar café e já ir pra próxima live também. Fechou, Mari? Beleza. Galera, é o seguinte, então, a live vai ficando por aqui. Amanhã a live vai começar um pouco mais cedo. Amanhã começa por volta de seis horas, tá? Amanhã tem a live, deixa eu falar pra vocês o que é aqui, que é do SIC. Clash International Cup. Tá? Então vai ser o pessoal do Jax contra um outro clã que eu esqueci o nome. Mas amanhã tem live zona às seis da tarde pra vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. Tamo junto. Sabadão tem de novo torneio do rolo. Aí já é o X10, tá? A partir das oito da noite, novo, oito e meia. Tem mais live pra vocês. Beleza, meus amigos? Obrigado pela presença de vocês. Batemos 19k aí na live no canal. Tamo junto, cara. Obrigado pessoal que se inscreveu aí. Então fica assim. Valeu, hein, galera. É isso aí. Beleza, então? Tamo junto, galera. Valeu. Um abraço. Fui. Valeu, Mari. Valeu, boa noite.